da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar audiência pública. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater a importância da vacinação urgente contra a Covid-19 de todas as crianças menores de 12 anos, bem como para que o governo do Estado apresente o plano de vacinação dessa faixa etária em Minas Gerais. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados que estão conosco na sala virtual. Janaina Passos de Paula, subsecretária da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, aqui representando o secretário Fábio Vito. O Naito Pinambás, médico infectologista, professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG e membro do Comitê de Enfrentamento da Covid da Prefeitura de Belo Horizonte. Francis de Oliveira Rabelo Coutinho, defensora pública de direitos humanos, coletivos e socioambientais. Dalila Rosane Ramalho da Silva, conselheira tutelar da região Centro-Sul da Prefeitura de Belo Horizonte. Clarissa Domingos Castro, diretora de imunização da Prefeitura de Contagem. Estela, deusa, médica sanitarista, mãe de aluno da rede privada e membro do movimento coletivo Mães Pró-Vacina. Tatiana, mãe de aluno da rede privada e membro do movimento coletivo Mães Pró-Vacina. Mariana Dias Duarte, professora da rede privada e mãe de aluna e mestranda na área de pedagogia e psicologia. André Oliveira, professor e pesquisador do Instituto de Ciências Biológicas e CB da UFMG. Ana Cristina Lima Pimentel, graduada em Medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, doutora pela Fiocruz e ex-secretária municipal de Saúde de Juiz de Fora. Pedro Augusto Alves, tecnologista em Saúde Pública e virologista da Fiocruz Minas. Marília Campos, prefeita municipal de Contagem. Também estamos aguardando, e foi convidada, a Joiciane Bezerra Menezes, advogada e professora, e doutora pela Universidade de Fortaleza, e professora da Universidade Federal do Ceará. A todos os nossos convidados e convidadas, nós agradecemos muito a presença. Essa audiência tem para todos nós uma importância muito grande por todo o trabalho feito, não só pela Comissão de Educação, mas pela Assembleia Legislativa, no enfrentamento à Covid-19, desde o início da pandemia no nosso país. Já foi objeto de debates, aqui em reunião especial da Assembleia, a importância da ciência, da pesquisa, no enfrentamento à pandemia. Já debatemos e aprovamos legislação sobre vacinação no Estado de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa cumpriu um papel importantíssimo e protagonista no fortalecimento da pesquisa e da produção de vacina, que hoje é feita pela UFMG, pelo CT Vacinas, em parceria com a Fiocruz, destinando, inclusive, parte dos recursos do Acordo do Crime da Vale para exatamente a produção de vacinas em Minas Gerais. Então, nós temos aí um compromisso do Poder Legislativo com a vida, do Poder Legislativo mineiro com a vida, e com a vida com dignidade, com direito à vacina, também na defesa e no fortalecimento do Sistema Único de Saúde. E, no nosso caso, enquanto Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, o fortalecimento da ciência no nosso Estado. Então, a todos os convidados e convidadas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Essa audiência está acontecendo por requerimento aprovado pela comissão e proposto por mim, exatamente por esse compromisso. Compromisso com as nossas crianças, os nossos adolescentes, e o nosso compromisso de defesa da ciência e da importância da vacinação. Nós tínhamos no Brasil já uma cultura muito bem consolidada de vacinação infantil, e que, lamentavelmente, tem sido colocada à prova com muitas notícias que não são verdadeiras em relação à vacinação. A não vacinação gera morte, como nós temos visto aí inúmeros casos, notícias de crianças que têm falecido por Covid-19. Então, a nossa expectativa é que, com essa audiência, nós possamos promover o bom debate, de modo que a sociedade mineira possa acompanhar, possa ter acesso a informações relevantes, possa ver como os gestores públicos estão atuando em relação à vacinação infantil e quaisquer encaminhamentos que forem pertinentes a esse debate, nós apresentaremos para votação pela comissão em reunião posterior. Está aqui conosco já... Presidente, pela ordem. Sim, deputada Laura, pela ordem. Obrigada, presidente. Queria aproveitar para cumprimentar a todos os presentes aqui hoje na audiência pública, e eu queria só fazer um questionamento em relação a dois requerimentos que eu protocolei no Cileges para serem apreciados por essa comissão, se a gente vai ter oportunidade de apreciá-los hoje. Deputada Laura, nós, em função da audiência e do número de convidados, que é um número significativo e para que nós possamos ouvi-los com o tempo dedicado à nossa audiência e à nossa reunião, nós não faremos votação nesta reunião. Em próxima reunião, mesmo com... se realizada a audiência pública, já me comprometo a reservarmos um período para a votação dos requerimentos que tiverem sido protocolados. Ok? Presidente, é porque são requerimentos que eles exigem um timing de aprovação, são situações mais emergenciais. Então, se possível, eu gostaria que a senhora reconsiderasse, já que a gente tem quórum hoje na comissão, para votar pelo menos esses dois requerimentos que foram protocolados, e caso haja algum outro que tenha essa mesma necessidade por causa do timing, que a gente possa votar também. Peço desculpas aos presentes aqui hoje na audiência pública por, talvez, atrasar em alguns minutos, mas são questões relevantes e quero, mais uma vez, também aproveitar para agradecer a participação de todos nesse assunto que é tão importante, a questão da vacinação e a vacinação das nossas crianças aqui em Minas. Presidente, se for possível reconsiderar, seria muito importante, porque, senão, a gente acaba perdendo o timing da temática dos requerimentos. Obrigada. A minha dificuldade, Laura, é que nós já mudamos de fase. Então, o que nós poderíamos pactuar é que, antes do início dos trabalhos, os colegas que tenham requerimentos possam me dizer da urgência da aprovação para que a gente possa fazer a votação na fase devida da reunião da comissão. Como eu não recebi nenhuma solicitação prévia, eu segui o rito da comissão e nós já mudamos de fase, nós já estamos na fase da audiência pública. Então, eu vou verificar a possibilidade de a gente agendar uma nova reunião, de modo que a gente possa fazer a votação dos requerimentos, que seja tempestiva, no tempo certo da urgência dos requerimentos, não só de V. Exª, mas de outros colegas parlamentares. Eu tento, ao final ainda dessa reunião, pactuar uma data para a votação dos requerimentos. Eu quero também registrar a presença da deputada Ana Paula Siqueira, que está aqui conosco remotamente. Agradecendo a presença de todos e de todas, eu passo para as considerações da prefeita Marília Campos, que está conosco nessa audiência. Marília, bom dia. Seja muito bem-vinda à nossa Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia nesse importante debate, aproveitando a oportunidade e parabenizá-la pelo trabalho que vem realizando. Eu tenho acompanhado, inclusive, a campanha que a Prefeitura Municipal de Contagem tem feito em torno da vacinação infantil, com táticas muito importantes e que chegam até a população, bem como parabenizá-la pelo seu trabalho à frente da Prefeitura Municipal de Contagem. Não só o trabalho, mas a forma como V. Exª faz política, sempre presente junto à população de contagem. Com a palavra, V. Exª. Bom dia, Beatriz Serqueira, bom dia, deputada Laura e todos os deputados e deputadas que estão presentes nessa audiência. Cumprimentar também os convidados, na pessoa, estou vendo aí o Naípa Pinambá, prazer em encontrá-lo também. muita gente importante nessa audiência pra discutir uma temática tão importante. Eu só vou participar dessa audiência só pra cumprimentar e reconhecer a importância de fazermos esse debate, porque acredito que a gente está vivendo uma nova conjuntura, né? Do ponto de vista sanitário, nós saímos de um processo muito doloroso, muito sofrido, de muita angústia, seja porque tivemos aí muita gente adoecida, muita gente morreu aqui em contagem, mais de duas mil pessoas foram a óbito em função do COVID, né? Como também a crise social se agravou, aumentando o desemprego, diminuindo a renda, em função, inclusive, dessa crise sanitária. Então, certamente, a gente entrou este ano, Beatriz, com muita expectativa, né? Pra que essa pandemia se arrefecesse, né? E eu até esperava que a gente pudesse ficar sem máscaras, mas ainda não é possível, né? Porque o vírus, ele tem uma capacidade muito grande de mutação e ele nos indaga a todo momento, né? Qual será o próximo passo? O fato é que hoje a gente tem um quadro melhor do que o de antes, melhor não do ponto de vista da disseminação do vírus, né? Mas melhor porque o agravamento, ele é muito mais, ele é muito menor, né? Dos quadros de COVID ou de Omicron. Então, a gente tem um número menor de pessoas que estão internadas, um número bem menor, muito mais significativo de pessoas que estão indo a óbito por COVID. E os fatos mostram que as pessoas que estão indo a óbito ou porque tinham alguma comorbidade ou porque não foram vacinadas ou completaram o ciclo integral de vacinação. Então, a gente está num quadro melhor, né? Mas ainda, eu diria que com muitas incertezas, né? Porque a cidade, especialmente as cidades, né? Elas querem voltar a viver normalmente. E voltar a viver normalmente significa frequentar os espaços públicos, significa voltar às aulas, né? Significa trabalhar de uma forma mais tranquila, enfim, fazer festas, né? Então, a gente tem essa pressão de uma população que se cansou muito, né? Do processo aí de confinamento, né? Mas a gente ainda tem que ter alguns cuidados. E a grande indagação que fizemos recentemente foi o processo aí de volta às aulas. Especialmente porque nós tínhamos e ainda temos um público que não foi vacinado. Um público que, no processo de pandemia, não teve muito adoecimento, mas é um público que ficou dentro de casa, que foram as crianças, né? E com a volta às aulas, esse público não estava, a grande maioria, vacinado. Então, as cidades tiveram um comportamento diferenciado, né? Eu tentei, inclusive, adiar por mais uma semana à volta às aulas, mas tive uma recomendação no Comitê Covid que a gente achou por bem aceitar, que foi o Ministério Público que ponderou que a gente não deveria adiar o calendário escolar. O fato é que a gente voltou com as aulas no dia 9, né? Eu tenho ido todos os dias nas escolas públicas de contagem, muito mais para aferir pessoalmente, né? Como é que estão as crianças? E a primeira pergunta que eu faço é, crianças, vocês, quem está vacinado e quem não está? Então, a minha tranquilidade é que a grande maioria levanta a mão que já está vacinado. Aqui em contagem, nós temos esse público de 5 a 11 anos na rede pública municipal, cerca de 34 mil crianças, né? Então, nós temos aí esse público já em torno, esse público não das escolas, mas da cidade, 20 mil pessoas, crianças de 5 a 11 anos vacinadas, mais de 20 mil, né? Estamos promovendo mutirões, estamos transformando o momento da vacinação num momento aí também de atividades lúdicas, trazendo super-heróis, tudo isso para estimular o processo de vacinação e, além disso, com as campanhas de conscientização. e estamos também, vou ter agora uma reunião com a Defensoria Pública, também com o Ministério Público, a gente fazer uma campanha nas escolas, em especial com as crianças, mas também com pais e mães para estimular a vacinação e vamos agora dar um prazo de 30 dias para que pais e mães mostrem em cada escola que se seu filho foi vacinado ou não. Não com a visão de que eles não poderão frequentar as aulas caso não tenha sido vacinados, mas porque nós temos o dever, de acordo com o Estatuto do ECA, de informar o Conselho Tutelar caso a criança não tenha sido vacinada. Na nossa avaliação aqui de contagem, tanto da nossa Procuradoria, como também vamos discutir com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, como existe uma recomendação de que a vacina tem que ser garantida para todas as crianças dessa faixa etária, o nosso entendimento é que ela se transforma num direito das crianças e num dever dos pais e mães ou dos responsáveis pelas crianças. Então, a gente vai adotar essa medida na expectativa de que a gente tenha o maior número de pessoas, crianças, jovens e adultos, vacinados, porque a gente sabe que mesmo a criança não tendo um adoecimento muito agravado em função da contaminação, ela transmite o vírus e ela transmite para quem tem comorbidade, ela transmite para uma avó, para uma avó, uma pessoa idosa, ela transmite para o pai, para a mãe. Então, ela também, ela transmite o vírus. E como a gente quer encerrar essa pandemia, e alguns estudiosos, talvez o Nair vai falar um pouco mais sobre isso, mas alguns estudiosos já falam que a gente não tem mais uma pandemia, mas uma endemia ou entrando nessa fase, ela está diminuindo essa gravidade. Eu acho que a gente vai dar uma grande contribuição se a gente tiver esse segmento da população vacinado, não só para se proteger, como também para proteger as outras pessoas. Então, a gente está nessa fase, investindo muito para que a gente volte a viver normalmente. Isso significa que a cidade possa trabalhar, se divertir, frequentar os espaços públicos normalmente para que a gente retome a vida como ela deve ser vivida. E a vacina, ela, nós sabemos, é fundamental para que isso aconteça. Então, nós estaremos promovendo mais um mutirão no sábado, este sábado aqui em Contagem. Nós estamos aqui com as nossas unidades vacinando, nós implementamos uma política importante que é o carro da vacina, então ele percorre os lugares de concentração, porque a gente sabe que o pai e a mãe, ele trabalha, às vezes tem dificuldade para vacinar, o filho, a filha, então, esse carro da vacina tem sido fundamental. E uma questão que eu acho que é importante ser discutida, e talvez o Nair possa nos ajudar, é que tem muitos avós que tem a guarda dos filhos, e eles não têm, sem autorização legal do pai e da mãe, nós não estamos garantindo a vacinação desse responsável, porque eles não têm essa tutela legal. Então, talvez seja um ponto para a gente discutir, principalmente nas regiões de maior vulnerabilidade, são os avós que estão cuidando das crianças, mas eles não podem se responsabilizar legalmente pela vacinação. O pessoal nosso da imunização está aí, representado nessa audiência, a Clarissa, que faço questão de cumprimentá-la, porque a equipe da imunização tem sido importantíssima na elaboração da estratégia, da implementação dessa política no nosso município, que eu aproveito para cumprimentá-la pelo compromisso, competência e dedicação, né? Mas essa questão aí dos avós, não sei que ela tenha aí uma resposta para essa questão, tem sido uma pergunta que a gente ainda não conseguiu responder ou dar uma resposta para que mais e mais crianças sejam vacinadas. Então, essa é a nossa contribuição e agradecer por essa oportunidade de encontrar com o Legislativo, com os colegas, né? Que eu tenho o maior carinho e respeito, né? Pela atividade que exercem tão importante no nosso país. Muito obrigada. Prefeita Marília, nós que agradecemos a sua presença aqui, é importante contribuição no debate sobre a importância da vacinação urgente das nossas crianças contra a COVID-19. Eu passo na sequência ao tecnologista em saúde pública e virologista da Fiocruz Minas, Pedro Augusto Alves, para trazer essas contribuições. Na sequência, nós ouviremos a Janaína Passos, que aqui representa o secretário de Estado da Saúde. Antes, Pedro, me permita... Peço licença para sair o Beatriz, tá? E deixei meu abraço a todos e todas. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom trabalho. E, antes, Pedro, só me permita registrar a presença do deputado Bartô, que está conosco também virtualmente. Pedro, com a palavra para as suas considerações. Bom, bom dia a todos. Eu agradeço muito pelo convite por estar aqui participando dessa audiência. Obrigado, Beatriz, pela palavra. Fiquei muito feliz com as palavras da prefeita Marília. Então, assim, eu vou tentar ser breve aqui nas minhas considerações. Gostaria de pontuar, então, inicialmente, eu estou aqui representando a Fiocruz Minas como virologista, como quem está trabalhando com diagnóstico da Covid-19 desde o início da pandemia. Cumprimento os colegas que estão aqui presentes e quem está acompanhando também de casa essa audiência. Bom, eu acho que é inegável o efeito da vacinação até então para a gente chegar onde a gente chegou. Hoje, nós falamos de Covid-19 de uma maneira talvez diferente, talvez até com um pouco menos de receio e nós alcançamos isso por conta da vacina. Então, eu acho que é inegável esse ponto que nós chegamos. nós atingimos agora no final de janeiro 10 bilhões de doses aplicadas no mundo todo. Isso equivale a mais de 60% da população mundial vacinada com pelo menos uma dose. A notícia triste é que nós temos em torno de 5,5% da população de países pobres vacinado. E isso gera situações como a que nós estamos vivendo hoje. o vírus circula livremente em algumas regiões e isso tem uma possibilidade maior de geração de novas variantes e é o que a gente observou agora no final de 2021. Então, eu acho que mais do que a gente discutir o efeito da vacina e o resultado dela para chegarmos aonde nós chegamos é realmente ampliar o acesso dessa vacina para todos. eu não vejo isso de forma diferente para qualquer faixa etária assim como as crianças que nós estamos discutindo aqui hoje. Então, estudos recentes eles mostram que nós estamos com a maioria dos casos graves e mortes nos estados brasileiros relacionados isso já foi mencionado aqui hoje, inclusive, com pessoas que não se vacinaram ou que não têm o esquema completo de vacinação e isso foi visto no estado do Amazonas do Rio Grande do Sul de Santa Catarina Paraná São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Espírito Santo então fica claro para a gente que a maioria dos pacientes afetados com doença grave ou casos de óbitos estão relacionados ao esquema incompleto ou não vacinados então, de novo, é inegável o efeito da vacinação para o combate à pandemia que é a nossa melhor estratégia e não temos outra estratégia tão eficiente quanto essa isso na verdade eu gostaria até de lembrar aqui para vocês que isso nos leva a algumas décadas anteriores décadas de 60 e 70 quando vacina de sarampo e béola poliomielite eram novidade para a população então também houve uma grande resistência da população na época da vacinação para outras doenças também e essas vacinas hoje estão comumente presentes no nosso calendário e eu acho que eu fiquei até bastante feliz com o comentário da Marília prefeita de contagem porque eu acho que a gente tem que realmente fazer campanhas que possam trazer essas pessoas que tenham receio da vacina ou que tenham medo de receio desse tipo porque na verdade a covid-19 é muito nova no nosso meio e na verdade em outras situações de décadas passadas também tivemos muitos problemas em conseguir fazer com que as pessoas se vacinassem mas ao longo dos anos décadas depois a gente entendeu que esse era o melhor cenário que essa era a melhor estratégia afinal de contas nós não podemos imaginar um mundo hoje sem vacina de poliomielite de outras doenças que nós simplesmente superamos por conta da vacina apesar de sofrer com algumas situações recentes como o surto de sarampo principalmente por conta de movimentos anti-vacina que realmente eu acho que a gente imaginou que talvez tivesse superado esse tipo de coisa mas temos que realmente conversar sobre o assunto e tentar realmente fazer com que isso seja enfim nós não temos outras estratégias tão importantes para várias doenças a não ser o uso das vacinas então em relação as crianças isso eu acho que nós temos também um paralelo que não dá para fazer esse paralelo tão bem assim mas em relação a sarampo eu acho que a gente consegue ter um mínimo de comparação que nós não podemos permitir riscos pelo menor que seja então por mais que a gente saiba que as crianças não estejam entre o grupo mais afetado com doença grave a gente não pode permitir risco algum então eu acho que a questão da vacinação ela está aí para minimizar os riscos maximizar a chance de volta mais segura para as escolas e mitigar esses efeitos da pandemia nas famílias então eu acho que nós não temos nós não podemos ficar apenas batendo na tecla né de que elas estão em menor risco não a gente não tem que permitir o risco das crianças serem infectadas porque por menor que seja porcentagem de crianças que venham apresentar doença grave síndrome inflamatória associada a covid isso não não pode ser aceito a gente não pode aceitar essa situação a gente tem que mitigar o risco ao máximo eu acho que isso tem que ser a tônica dessa dessa ação em relação a vacinação de crianças bom a covid ainda segue hoje apesar desses números sendo uma das importantes causas de morte de criança de 5 a 11 anos de idade então realmente não é um fato a ser desconsiderado e por último eu gostaria apenas de salientar eu já estou na parte final da minha fala em relação às principais vacinas que estão sendo que estão sendo utilizadas né no caso da coronavac da Pfizer foram milhares de crianças vacinadas em vários países e acompanhadas em estudos de fase 3 né onde a gente consegue perceber segurança e eficácia das vacinas a serem utilizadas e isso é que nos dá segurança para utilização das mesmas nessa população ou seja nós temos um risco associado à doença em pessoas não vacinadas a gente tem todo um cenário de eficácia que está muito bem documentado em relação à vacinação contra a covid-19 basicamente do início do ano passado para cá com pouco mais de um ano de vacinação contra a covid e nós temos a segurança das vacinas que foi visto em estudos de fase 3 com milhares de crianças sendo vacinadas em diversos países com populações diferentes em situações diferentes então sendo isso eu termino a minha fala exatamente repossando o que eu já falei aqui anteriormente que a gente não pode permitir esse risco associado à infecção das crianças não vacinadas e a questão também que obviamente envolve as famílias afinal de contas essas crianças não estão isoladas estão vivendo no nosso meio assim como qualquer outras pessoas e por isso eu acho que inclusive agradeço de novo pelo convite e reforço a importância dessa comissão de debater esse assunto eu tenho certeza que nós sairemos com uma ideia melhor e com um posicionamento mais forte em relação a esse tema após essa audiência muito obrigado a todos e bom dia nós que agradecemos pelo sua presença e participação conosco e sua importante contribuição ao debate vou passar agora para as considerações da Janaína Passos de Paula ela é subsecretária da subsecretaria de vigilância em saúde da secretaria de estado da saúde que aqui está representando o secretário para que possa nos apresentar as ações do governo do estado em relação a vacinação infantil Janaína obrigada com você a palavra para suas considerações Janaina nós não te escutamos não te ouvimos ainda Janaina vamos combinar a equipe aqui da assembleia vai auxiliar para resolver esse problema do áudio enquanto a gente resolve eu chamo outra convidada pode ser eu queria convidar para fazer uso da palavra agora a Mariana Dias Duarte que é professora mãe de aluno ela é mestranda na área de pedagogia e psicologia desde o ano passado nós temos acolhido aqui na comissão solicitação de mães e movimento de mães pela vacina e a importância dessa dessa atuação em defesa da vacina Mariana muito obrigada pela presença com a palavra para suas considerações bom dia vocês me ouvem bem sim ok eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje debatendo esse assunto tão importante cumprimento todos os convidados membros da comissão de educação e ciência e tecnologia e parabenizo por estarem promovendo esse momento hoje eu sou mãe de um casal de gêmeos de três anos sou psicóloga sou artista plástica e professora e pesquiso sobre infância e ao longo da pandemia eu fui me envolvendo em grupos que militam pelos direitos das crianças como professores na pandemia força tarefa reabertura segura e respeitosa mães prova vacina e o coletivo geral de infâncias a minha presença nessa pluralidade de grupos se dá pela compreensão de que todos os direitos estabelecidos pelo estatuto da criança e da adolescente estão em situação de paridade ou seja eles não devem ser hierarquizados e a nossa compreensão deve ser que esses direitos são indivisíveis interdependentes e interligados por isso eu penso que as militâncias devem que priorizam alguns direitos e negam outros não pensam a criança como sujeito de direito e sim perpetuam a ideia social da criança como um objeto que fica à mercê das necessidades e da lógica do mundo adulto e suas vaidades e erros a gente precisa parar de olhar as crianças como um vir a ser e entender que elas já são sujeitos e que tem muito a contribuir com esse mundo segundo o secretário geral da ONU em 2022 a gente deve restaurar a dignidade humana a decência humana e devemos evitar a morte da verdade devemos tornar a mentira errada novamente eu fui convidada aqui hoje para representar as mães e professoras e eu vou começar pela difícil tarefa de representar as mães em toda essa diversidade de maternidades que existem no mundo e eu gostaria de destacar que a maternidade apesar de ser compartilhada por muitas mulheres vive em vários momentos uma situação de abandono na nossa sociedade em especial mães negras pobres periféricas e mães sogras as mulheres são responsáveis por 75% de todo o trabalho de cuidado não remunerado no mundo e ser mãe na pandemia tem sido uma tarefa assustadora porque testemunhamos diariamente a criança ocupar nas decisões do poder público e de toda a sociedade um lugar oposto estabelecido no artigo 227 precisamos lidar com ausência de políticas públicas efetivas para o reconhecimento não bastar muitas de nós está sendo expostas em consultas médicas ou até mesmo nas redes sociais a discursos que possuem gradações leves de insinuação de dúvida em relação à segurança da vacina até fake news horrendas e grotescas na minha opinião as horrendas e grotescas são as que atingem um grupo mais restrito de pessoas mas os discursos mascarados por exemplo associando as vacinas a nova tecnologia ou até mesmo associando o risco de covid grave a apenas crianças com comorbidades e justificando nisso a contraindicação de vacina para todas as outras são os mais danosos pois eles estão afetando pessoas que se vacinaram essa prática causada ou por uma incapacidade técnica dos médicos ou por má fé precisa ser investigada e seria muito interessante canais de denúncia e de orientação para as mulheres porque até esse momento as mães estão contando muitas vezes com outras mães como rede de apoio para buscar novos médicos ou para buscar informações e mais uma vez as mães se sentem sozinhas em uma missão que já está estabelecida na legislação que é a obrigatoriedade da vacina para as crianças essa vacina foi avaliada por órgãos reguladores competentes a gente sabe que ela é segura e de alguma forma essa decisão passa a ser responsabilidade do cuidador e essa tarefa a maioria das mães não tem formação para dar conta dela a gente não tem condição técnica de decidir pelo melhor interesse das crianças e é exatamente por isso que existem esses órgãos para tomar essa decisão pelas mães então quando uma suposta decisão recai nos ombros das famílias empurra para elas a tarefa de calcular os riscos e consequentemente surge o medo de tomar a decisão errada e aí eu cito aqui a Natália Pasternak bióloga e divulgadora científica que ela fala que nesse momento a tentação de optar por não fazer nada é enorme porque a pessoa pensa bem se a vacina trouxer algum problema quem mandou aplicar vai se sentir culpado e se a criança ficar doente pode-se dizer que a culpa é do acaso ou do destino então isso é chamado de comunicação de ciência pelo viés da omissão e isso está promovendo uma falta de acesso das crianças a um direito previsto na legislação expondo essas crianças que não estão sendo vacinadas e todas as outras a um risco maior afinal a gente sabe que a vacinação é um pacto coletivo então quando mesmo os meus filhos não são elegíveis a vacinação no momento mas as crianças mais velhas se vacinando protegem eles do vírus também alguns tem irmãos mais velhos né e tudo mais então não diferente do que acontece com as mães ser professor na pandemia também tem sido assustador ser agredido por ofensas como preguiçoso ou coisa pior passou a ser normal inclusive e principalmente por grupos de pais que se dizem favoráveis à reabertura da escola é assustador a ausência de propostas numa perspectiva de buscar efetivar uma educação integral que por exemplo poderia trazer ações educativas em relação à vacinação a desvalorização do profissional do chão da escola no debate sobre a reabertura e na construção das soluções nos evidenciou uma gestão da educação que não honra os ensinamentos de Paulo além de assustador evidencia uma lógica institucional de uma educação que ainda tem foco na formação em série de bons trabalhadores é virar uma excelente mão de obra inclusive para os agitadores negacionistas por não ter condição de refletir sobre o que nós estamos vivendo é preciso dar ferramentas ao professor ao diretor escolar para que nós possamos cumprir a função na rede de proteção à criança a exigência do cartão de vacina e a notificação em caso de ausência de alguma vacina inclusive covid precisa começar a acontecer verdadeiramente nas escolas porque isso não acontece e não é de hoje pelo menos na minha experiência aqui em Belo Horizonte não é à toa que a gente está com esse cenário assustador do risco da reintrodução da poliomielite e a reintrodução do sarampo que já aconteceu desde 2018 devido a baixa vacinação nenhuma das vacinas do calendário da criança atingiu as metas de cobertura de 90 e 95% e por isso retoma a frase que eu falei lá no início devemos restaurar a dignidade humana e a decência humana devemos evitar a morte da verdade e devemos tornar a mentira errada de novo devemos e aí eu peço ajuda a gente tem vários representantes aqui vocês obviamente estão contribuindo para isso e das sociedades científicas e quem e todas as pessoas que têm ferramentas para isso para que essas mentiras sejam tidas como mentiras e que as pessoas possam ter canais de denúncia canais para buscar orientações por profissionais competentes e éticos para mentira voltar a ser mentira agradeço mais uma vez a oportunidade Mariana nós que agradecemos a sua presença a oportunidade de você trazer para todos nós essa importante e fundamental discussão eu retomo agora a palavra para Janaína Passos que é subsecretária da subsecretaria de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde aqui representando o secretário de Estado da Saúde vamos ver se conseguimos agora Janaína com áudio bom dia bom dia estamos escutando bem sim obrigada um cumprimento os deputados da comissão de educação ciência e tecnologia em nome da deputada Beatriz Serqueira cumprimento a todos os participantes dessa audiência pública cada um trazendo seu conhecimento sua área de atuação importante para o diálogo junto à população e esclarecimentos com relação ao processo de vacinação das crianças bem como ao retorno seguros às atividades escolares presenciais doutor Fábio Bacaretti pediu que eu trouxesse um abraço a todos entendemos pela Secretaria de Estado de Saúde a importância desses espaços de diálogo visando orientar melhor a população que estão assistindo à TV Assembleia dizer da importância da vacina reafirmar que esse imuno biológico não é uma vacina experimental a vacina contra a Covid ela é realmente eficaz principalmente no que diz respeito ao combate dos casos graves e óbitos isso já está pacificado mostrado em estudos científicos bem como na nossa realidade clínica que vemos acompanhando aqui tanto no Brasil quanto no Estado de Minas Gerais e em outros locais do mundo a importância de considerarmos o ambiente escolar como promotor da saúde para fortalecer junto aos pais e responsáveis essa verificação da aplicação da vacina das crianças e caso negativo trazer junto aos pais possibilidades de diálogo de explicação como foi colocado por todos aqui vivemos num momento de muitas informações errôneas com relação a vacina da Covid-19 principalmente para crianças que não condizem com a importância e com a expertise dos agentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que aprovaram essas vacinas para uso no Brasil que aprovaram essas vacinas para uso em crianças e são profissionais com extrema competência que jamais colocariam à disposição da população o imuno biológico que tivesse aí prejuízos para a saúde é importante a gente explicar sobre as questões dos eventos adversos pós vacinação mas são eventos na sua grande maioria leves e casos que sejam mais moderados são acompanhados pela equipe municipal e pela equipe da Secretaria de Estado de Saúde aí nas suas conduções importante também a gente trazer aqui questões relacionadas a discussão com o ambiente escolar com os gestores escolares para que as medidas de segurança ainda sejam mantidas no ambiente escolar nós tivemos a atualização do protocolo sanitário a sétima versão de atualização de retorno às atividades escolares presenciais eles contêm esse produto ele contém orientações com relação aos espaços com relação às condutas a questão da higienização a importância de permanecermos aí com essas condutas não farmacológicas para que a gente evite aí a disseminação do vírus nesses ambientes mas contamos aí neste momento com a vacinação das crianças como um grande agente aí na tentativa de um retorno adequado e saudável promovendo ambientes saudáveis aí para a nossa população de alunos está aqui comigo também participando a Marcela Ferraz diretora de agravos transmissíveis da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e aí doutora Beatriz ela trouxe uma apresentação que foi enviada para a Assembleia Legislativa contendo mais informações e orientações é possível que ela já faça essa apresentação doutora Beatriz sim já está você que fará a apresentação já está conosco e já está na tela ótimo vou passar a palavra então para a Marcela Ferraz ela vai fazer a apresentação ok já está na tela a apresentação tá bem Marcela bom dia com a palavra Marcela Marcela nós não estamos te ouvindo seu áudio está muito muito baixo se a gente puder melhorar o áudio acho que ajudaria eu vou passar eu vou passar daqui para Marcela e aí ela faz a apresentação aqui utilizando o áudio da minha amiga ok obrigada então bom dia a todos eu trago algumas informações complementares a respeito do andamento da campanha de vacinação contra a covid-19 no estado de Minas Gerais em especial a esse novo grupo que foi inserido recentemente que é o grupo de crianças de 5 a 11 anos de idade certamente essa é a campanha mais desafiadora para todos os serviços de saúde a campanha mais complexa que já foi realizada é uma campanha que iniciou em janeiro de 2021 então temos aí mais de um ano de campanha de vacinação contra a covid-19 em andamento e ao longo desse um ano foi uma campanha que sofreu diversas alterações então foram incorporados novos grupos foram inseridas novas estratégias como a inclusão de doses de reforço e recentemente no mês de janeiro então houve a incorporação desse novo grupo o grupo de crianças de 5 a 11 anos de idade estando agora as vacinas contra a covid disponíveis para toda a população acima de 5 anos de idade se puder passar ao próximo por favor então só um panorama geral sobre a campanha de vacinação até o momento a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais recebeu mais de 45 milhões de doses da vacina contra a covid lembrando que essa é uma competência do governo federal a aquisição e a distribuição de vacinas para os estados próxima próxima com esse quantitativo de doses que foram recebidas o estado de Minas Gerais distribuiu vacinas que foram suficientes para atender os primeiros grupos elencados no plano nacional de operacionalização da vacinação então foram atendidos 100% dos grupos prioritários elencados pelo PNO também já foram disponibilizadas doses suficientes para atender 100% do grupo de adolescentes de 12 a 17 anos de idade e também a dose adicional para pessoas com alto grau de imunossupressão e a partir dessas doses que foram recebidas e distribuídas aos municípios nós temos aqui nosso painel vacinômetro que é um painel que traz as informações atualizadas diariamente referentes à campanha de vacinação contra a COVID já aplicamos mais de 16 milhões de doses como primeira dose mais de 15 milhões como segunda dose 500 mil doses como dose única e já uma população de 5 milhões e 500 mil pessoas com dose de reforço aproveitando essa oportunidade aqui para chamar atenção para a segunda dose da população em geral ainda temos um quantitativo importante de pessoas a receber a segunda dose e da mesma forma as doses de reforço com o total de doses aplicadas nós temos na população acima de 5 anos de idade hoje uma cobertura de 84% na primeira dose cerca de 80% para a segunda dose e 33% de dose de reforço para essa população acima de 18 anos que até o momento é a população alvo para essa estratégia de dose de reforço próxima por favor atualmente então ainda encontra assim andamento a distribuição de vacinas contra a covid para atender os grupos listados ali abaixo então ainda temos pessoas para receber segunda dose temos pessoas para receber dose de reforço para essas pessoas acima de 18 anos de idade e temos então agora a estratégia das crianças de 5 a 11 anos de idade lembrando que qualquer pessoa que não tenha recebido ainda a primeira dose pode procurar os serviços de saúde a qualquer momento para que seja para que seja iniciado seu esquema de vacinação próxima por favor falando especificamente sobre a estratégia das crianças então em 5 de janeiro de 2022 o ministério da saúde publicou uma nota técnica que essa nota técnica é número 2 que trata então da vacinação não obrigatória de crianças de 5 a 11 anos de idade contra a covid-19 então por meio dessa nota técnica o ministério da saúde oficializa a inserção do grupo de crianças de 5 a 11 anos de idade no plano nacional de vacinação e inclui o imunizante Pfizer na sua versão pediátrica que é diferente da utilizada para adultos como imunizante para ser utilizado nesse grupo então a partir desse momento a gente tem então a inserção da vacinação de crianças dentro da campanha nacional contra a covid-19 próximo posteriormente em 21 de janeiro de 2022 o ministério publica nova nota técnica nesse caso incluindo a vacina coronavac como o mais o mais o imunizante a ser utilizado nas crianças aqui é um diferencial porque foi autorizado para vacinação de crianças acima de 6 anos de idade e até 17 anos que até então não era contemplado e no caso uma informação importante também referente à vacina coronavac é que a Anvisa não autorizou seu uso em crianças imunosuprimidas então ela é voltada para esse público nessa faixa etária acima de 6 anos para crianças não imunosuprimidas próximo por favor então a partir da incorporação do grupo de crianças no mês de janeiro nós já realizamos algumas remessas de vacinas para os municípios mineiros a partir do recebimento de doses realizado que nós recebemos pelo Ministério da Saúde nós temos um público-alvo de mais de 1 milhão e 800 mil crianças nessa faixa etária de 5 a 11 anos e desde janeiro assim que nós recebemos as doses elas são encaminhadas para os municípios e estão nesse momento à disposição para vacinação de crianças aqui temos disposto todas as remessas que eram previstas em azul mais escuro essa barra mais escura representa o imunizante Pfizer pediátrico e em azul mais claro o Coronavac lembrando que nós tínhamos uma reserva técnica de mais de 400 mil doses que havia remanescente da campanha de vacinação em adultos que também já foi totalmente distribuído para os municípios e temos uma remessa a receber prevista para amanhã de Pfizer pediátrica então somando todas essas vacinas que já foram distribuídas aos municípios nós temos hoje que precisamos receber ainda cerca de 450 mil doses de vacina para que a gente consiga aplicar a primeira dose em todas as crianças mineiras e conforme previsão do Ministério da Saúde isso deve acontecer ainda no mês de fevereiro então aguardamos o recebimento desse quantitativo para assegurar a primeira dose para toda a população pediátrica de 5 a 11 anos próxima por favor esse é o nosso vacinômetro pediátrico que foi lançado na última semana então ele traz informações específicas sobre a vacinação de crianças em Minas Gerais então a gente pode fazer consulta por município por região de saúde né então está aberto a toda a população para acompanhar os dados da campanha de vacinação nesse grupo específico então ali nós temos que foram aplicadas essa informação é de ontem ela já está atualizada hoje no site é aproximadamente 360 mil doses de primeira dose para criança lembrando que a gente ainda não chegou no período de aplicar segunda dose para crianças o que nos dá uma cobertura pediátrica de mais ou menos aproximadamente 20% para a primeira dose no grupo de crianças de 5 a 11 anos sabemos que esse número é um pouco maior né alguns municípios ainda não atualizaram o nosso vacinômetro pediátrico então a gente já está em contato com esses municípios para que ocorra essa atualização mas sabemos também que ainda temos muito trabalho a fazer ainda há muitas crianças que precisam realmente receber a primeira dose da vacina lembrando que o nosso público é de aproximadamente 1 milhão e 800 crianças e que já foram distribuídas mais de 1 milhão e 200 mil doses de vacina no estado de Minas Gerais então a gente já conseguiu atender uma grande parte né essas vacinas já estão nos municípios à disposição da população para vacinação próximo trazendo algumas das principais ações implementadas né com relação à vacinação de crianças implementadas pelo governo do estado de Minas Gerais então toda a discussão da campanha de vacinação contra a covid né não só no caso das crianças mas a campanha como um todo ela é sempre discutida no Centro de Operações de Emergência em Saúde que é o nosso COIS e sempre que necessário ele é pactuado na Comissão Intergestões Bipartite que é uma instância gestora do SUS foi realizado capacitações das equipes reuniões de orientação elaborados os documentos técnicos né que são amplamente divulgados para todas as equipes então existem algumas particularidades para essa campanha de vacinação a Anvisa colocou algumas recomendações né com relação à campanha isso tudo vem sendo orientado aos municípios às equipes a questão da distribuição da vacina ela é tratada de maneira prioritária então sempre que nós recebemos as remessas por parte do Ministério da Saúde preferencialmente a distribuição já começa no mesmo dia em que é recebido se chega um horário mais tarde que não é possível ela vai ser realizada em até 24 horas então a gente começa essa distribuição para que os municípios possam receber rapidamente abrir seus grupos e chamar sua população para vacinação próximo por favor além disso né eu acho que é uma questão que já foi bastante comentada aqui mas que é sempre importante né a gente trazer novamente a importância de veicular informações de qualidade para esclarecimento da população de maneira que as famílias se sintam seguras para buscar a vacinação das crianças a gente considera que esse é o principal desafio que nós temos hoje com relação à campanha de vacinação contra a Covid porque as doses de vacina elas têm chegado elas estão disponíveis mas a gente ainda observa uma baixa adesão então sem dúvida esse é o principal desafio que nós temos enquanto governo de estado e também enquanto sociedade né e precisamos buscar estratégias mais eficazes de trazer essa população que ela se sinta segura e que busque a vacinação dos seus filhos então a secretaria tem investido em comunicação tentando levar informação de qualidade e também fazendo com que as pessoas busquem informações em locais seguros em fontes seguras então é importantíssimo que a gente reforce isso também com as famílias né que busquem fontes seguras de informação próxima por favor além disso né o monitoramento dos resultados ele é constante nós temos um grupo que é o chamado GAMOV que é um grupo que existe em âmbito no nível central e nas 28 unidades regionais de saúde de Minas Gerais então esse grupo ele monitora constantemente os resultados tenta identificar quais são as dificuldades dos problemas enfrentados pelos municípios para que a gente possa intervir e além disso né todo o nosso esforço de divulgar os resultados para a população a população precisa conhecer esse cenário né para que isso também auxilie na questão da adesão então como eu falei anteriormente nós temos o nosso vacinômetro aberto para toda a população traz informações da campanha como um todo mas agora recentemente foi incorporado o vacinômetro pediátrico com os resultados específicos para crianças de 5 a 11 anos próximo 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 por fim né como outra ação implementada que nós gostaríamos de destacar acho que passou o slide só é referente a vacinação e o retorno às atividades escolares presenciais então recentemente no mês de janeiro a secretaria publicou uma nova versão do protocolo sanitário de retorno às atividades escolares presenciais e esse protocolo ele considera que a vacinação de crianças e adolescentes ela deve ser incentivada e encorajada e traz uma recomendação que a gente considera que é bastante importante que os gestores escolares solicitem a todos os pais apresentação do cartão de vacinação dos filhos né essa medida não tem o objetivo de limitar ou impedir o acesso da criança né dos alunos da escola mas sim de promover promover medidas educativas e informativas então em conjunto com a atenção primária né isso pode levar a realização de busca ativa e outras estratégias que permitam a gente conhecer esse cenário a nível local e intervir né talvez nesse momento aproveitar para trazer uma informação segura de qualidade né tentar entender esse cenário para né que as famílias tenham possam realmente ter acesso a informação e buscar a vacinação de seus filhos por fim a gente gostaria de destacar que todas as informações da campanha nacional de vacinação contra a covid elas estão disponíveis nesse endereço nosso portal da vigilância em saúde então todos os documentos técnicos todas as notas informativas que falam para onde que as vacinas estão sendo direcionadas para qual grupo elas são direcionadas e finalizando né só reiterar o nosso desafio de comunicação da gente conseguir combater as informações falsas apontar locais seguros fontes seguras de informação para as famílias reiterando também que como já foi falado vacinas são seguras elas foram avaliadas pelo órgão competente que a Anvisa para esse fim já temos milhares de crianças vacinadas em diversos países do mundo com uma baixa frequência de eventos adversos mesmo os adversos leves a frequência é muito baixa em crianças comparado a outros grupos lembrar né que além da primeira dose a importância da segunda dose para crianças então para a Coronavac 28 dias após a primeira dose para a Pfizer 8 semanas após a primeira dose né e isso vale não só para crianças né para os adultos também todos buscarem a primeira a segunda dose a dose de reforço e concluindo né a gente sempre importante reforçar que a vacinação né associada às demais medidas não farmacológicas ela continua sendo a principal forma de nós acabarmos com a pandemia de Covid-19 né então a gente agradece o espaço é muito importante esse debate e que a gente tem esses espaços né para trazer as informações referentes a campanha de vacinação e ao que e trazendo novas informações para toda a nossa população então agradecemos o espaço e era isso que nós tínhamos a apresentar nós que agradecemos Marcela Ferraz e a Janaína Passos que aqui estão representando o secretário de Estado da Saúde passo a palavra para as considerações do deputado Bartô Bom dia a todos primeiramente gostaria de pontuar uma questão que foi tratada aqui como se criança fosse objeto e mero para a questão de egos e interesse dos próprios pais vale dizer que crianças são sim indivíduos que contém direitos mas estão sob a tutela e responsabilidade dos pais aos quais cabem direcionar aquilo que eles acham que é melhor para seus filhos de acordo com a lei e falando de lei o que a gente vê hoje foi tratado aqui também a questão do ECA e como ele tem que seguir a questão do ECA vale dizer que o ECA deixa bem claro que as vacinas obrigatórias são aquelas que estão no PNI e a qual o Covid não está e acredito que não esteja justamente porque as próprias farmacêuticas indicam que ainda há estudos a serem feitos com relação a essas vacinas e que muitos deles estão para serem finalizados ao longo do ano de 2022 e 2023 então vale deixar bem claro aqui que hoje a lei vigente que tem no estado de Minas Gerais inclusive a lei de pandemia onde tratava que vacinas para pandemia era obrigatória a gente entrou com uma emenda retirou essa parte da obrigatoriedade e que inclusive o próprio deputado Bruno Engler que está aqui também nessa audiência enfatizou ainda mais o caráter facultativo quando ele implementou com a questão de tornar a vacina facultativa e que traz acima de tudo a liberdade né eu acho que quando a gente vê boa parte da população já vacinada principalmente os mais idosos os pais são realmente um grupo de risco quando a gente vê que as mortes é claro que toda morte é sentida não dá pra falar que é só aquele número de mortes mas que fica claro que o número de mortes no estado de Minas Gerais com 21 milhões de meninos houve 160 mortes de 0 a 19 anos pega a cidade de Belo Horizonte com 2 milhões e 700 mil belo-lizontinos houve 11 mortes de 0 a 19 anos então fica claro que não se trata de um público de risco bem como há vários estudos que demonstram claramente que a abertura de escola não expôs a sociedade a aumentos de números até porque a criança tem uma baixa carga viral raramente apresenta sintomas dentro de todo o público que teve covid apenas 10% se refere a 0 a 19 anos e lembrando que isso é uma parte bem grande da população em torno de 50 milhões de pessoas que são de 0 a 19 anos então assim o que a gente fica mais preocupado é com essa sanha de buscar a vacina obrigatória acima de tudo uma discussão que eu acho que com mais uma ou duas rodadas de novas variantes já esteja muito mais sob controle então que diminua bastante isso a gente vê até mesmo a própria prefeita de contagem que esteve aqui com medidas que vão coagir colocar medo em paz a respeito da vacinação trazendo mais uma vez fazendo pesquisa com crianças pedindo para levantar a mão acho que não vamos dar para mexer com nossas crianças que é tratar sobre a necessidade de vacina vamos tratar com os pais não dá para poder fazer qualquer tipo de ação que coaja que deixa a criança em uma situação complicada então assim realmente o que eu tinha para falar aqui nessa audiência era deixar bem claro que há toda uma população que está extremamente incomodada com essa sanha em trazer obrigatoriedade à vacina e que isso não está certo temos que pensar acima de tudo que o direito à liberdade ele é muito sagrado e que devemos proteger ele ainda mais quando ainda há questões a serem esclarecidas onde as próprias farmacêuticas deixam claros que há estudos a serem concluídos ao longo dos próximos anos então enfim era isso que eu queria dizer bem como também queria aqui deixar claro que não sou anti-vacina fui um dos pouquíssimos deputados que encaminhou emendas para a pesquisa de vacina fui o deputado que criei a frente pró-vacina quando começou a retardar a disponibilização de vacina para quem queria vacinar fazemos um trabalho muito intenso aqui em cima disso mas estamos incomodados como tem sido tratado qualquer tipo de opinião contrária à vacina porque a censura a perseguição a coação elas inibem mais informação elas inibem a discussão saudável e aqui também deixo claro o agradecimento à deputada Beatriz a qual abriu o espaço para a gente falar mesmo sabendo que nosso posicionamento é contrário sobre a vetoriedade então era só isso mesmo que eu queria trazer para poder ajudar aqui ao debate obrigado obrigada deputado Bartô passo agora as considerações do nosso próximo convidado que é o Naito Pinambás médico efetologista professor do departamento de clínica médica da faculdade de medicina da UFMG e membro do comitê de enfrentamento da covid da prefeitura de Belo Horizonte e eu acrescentaria ao currículo do Naito Pinambás também um parceiro da comissão de educação ciência e tecnologia já esteve conosco em vários debates e nos ajudou muito no período da pandemia do início da pandemia a guiar também os nossos trabalhos parlamentares eu sempre perguntei a ciência o que fazer em relação a pandemia assim como eu exijo que perguntem a professora quando querem discutir qualquer coisa sobre educação então o Naito obrigado pela sua presença com a senhora a palavra oi deputada Beatriz presidente da comissão muito obrigado pelo convite é uma honra estar aqui participar desse debate que é tão importante cumprimento todos os meus colegas aqui da audiência cumprimento também o público está ouvindo à distância então eu não posso deixar eu ia falar uma ia ter uma outra fala mas eu vou me contrapor se me permite ao deputado que me intercedeu eu acho que eu estou aqui meio até sem palavras eu estou meio assustado com a fala do deputado que me intercedeu eu acho aí deputado eu vou me dirigir pessoalmente a você eu acho que nenhuma vacina para criança foi tão estudada quanto a da da covid antes de aplicar a vacina na população menor que 11 anos de idade foram 2 bilhões 600 milhões de doses dadas à população acima de 12 anos de idade eu estou falando 2 bilhões 600 milhões de doses dadas à população acima de 12 anos de idade que mostrou além dos estudos clínicos de fase 3 se mostrou extremamente segura às vezes mais segura do que nos ensaios clínicos né então você acha que não justifica esse medo essa 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 fala que a vacina não tem estudos e lembrando também que outras vacinas da criança eu falo HPV HPV da hepatite B sarampo poqueluche hepatite A o que mais rubeula nenhuma vacina foi tão estudada né e nenhuma vacina teve esse período que as pessoas estão falando daqui a 10 anos o que nós vamos fazer com essa vacina daqui a 10 anos nenhuma vacina esperou 10 anos para ser dada né e mais e mais eu acho sim nenhuma morte aceitável em doenças imunopreveníveis deputado nenhuma morte nenhuma o Brasil é campeão de morte de crianças com covid a covid matou mais doenças mais crianças desculpa né mais que que olha vou falar sarampo cubéola coqueluche tuberculose hepatite com a outra e febre amarela durante 15 anos em 15 anos essas doenças imunopreveníveis mataram menos a covid matou muito mais do que essas doenças todas juntas em 10 anos acho que 10 a 15 anos isso também não só aqui também nos Estados Unidos né e nós usamos vacina para sarampo o queluche meningite né eu esqueci da meningite CYWA né da menina mata muito menos muito menos do que 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 nós não deixamos da vacina para as crianças então assim eu acho que tem que buscar informação científica de qualidade para poder é importante a sua fala né eu acho que isso não pode ser dito na audiência pública porque vai contra a verdade vai contra a ciência né então essas vacinas elas são extremamente seguras e mais depois que teve teve um estudo publicado nos Estados Unidos com 8 milhões de doses dadas da Pfizer na faixa etária de 5 a 11 anos de idade ela se mostrou que ela foi até mais segura que na faixa acima de 12 anos de idade né dos 7 dos 11 casos que teve a famosa miocardite que as pessoas começaram a fazer um monte de mentiras pela pela miocardite todos eles foram tratados no domicílio né então assim eu acho que não temos dúvida né e aí eu vou repetir não podemos aceitar nenhuma morte de crianças por doenças imunopreveníveis e a covid é doença imunoprevenível hoje felizmente no Chile já está vacinando pessoas acima de 3 anos de idade né no Chile tem um sistema de vigilância muito potente não tem tido efeito colateral lá vacinou contra com a Coronavac nós já conhecemos a plataforma da Coronavac ela é muito mais sabe o que faz é segura a Coronavac é ainda mais segura e imunogênico ela protege contra as formas graves né e dizer também que deixa eu ver para quem tem nos ouvindo para os meus colegas aqui da audiência que nas outras vacinas as crianças que tinham um quadro de alergia mais intenso a picada de inseto a um amendoim a um camarão né um crustáceo de modo geral as vacinas não aumentaram o risco de alergia e foi assim com a RNA com a vacina de RNA e a vacina do Coronavírus da RNA que vocês lembram é da Pfizer então a gente não tem esse problema né da de alergia é nesse nesse público que tem relato de mais alergia inclusive o PNI de forma correta eles eles orientam olha fica o menino aí então de 20 minutos depois que tomou a vacina fica aí perto do posto vacinar só pra casa tem alguma coisa mas é por segurança né a gente não viu nenhum efeito colateral então eu acho que tá mais do que tá mais do que debatido mais do que né é comprovado na ciência a segurança e eficácia da vacina né eu acho que o estatuto da criança e do adolescente pelo pelo entendimento do Levandóvis no STF o pai sim é obrigado ou se o pai eu acho que se o pai não levar a criança pra vacinar ele pode sim perder a tutela claro antes de perder a tutela a gente vai tentar convencer o pai às vezes eu fico falando eu falo também sabe deputada Beatriz que tem muitos pais que são genuinamente tem dúvidas né eu acho que esses pais que tem dúvidas eu acho que nós temos que debater como esse ambiente nós estamos debatendo aqui esclarecendo essas dúvidas de cada 10 pais que tem dúvidas 9 depois de uma certa de um diálogo horizontal tranquilo transparente com esses pais e mães eles aceitam a vacina a gente sabe que tem uns 10% que são negacionistas são terraplanistas que estão dificultando isso eu acho que é uma campanha eu fico satisfeito de saber que a Secretaria Federal de Saúde tem feito essa campanha a gente espera que essa campanha avance então eu acho que é importante esse diálogo aqui pra desconecer pra todos e todas a segurança a eficácia da vacina pessoal pode vacinar tem largas literaturas científicas já publicadas tem estudos de vida real mostrando isso a segurança nessa vacina aqui na Prefeitura de Belo Horizonte nós tentamos adiar com apenas uma semana o retorno das aulas pra dar tempo pras crianças tomar uma primeira dose porque nós estamos falando de primeira dose que os estudos em adultos lá atrás quando começaram a fazer a vacinação na fase 3 ou mesmo no estudo de vida real mostraram que uma dose protegia parcialmente os adultos claro que lá naquele momento era variante ela é variante alfa e alfa alfa e gamma mas protegia também lembrando que a criança tem uma plasticidade do sistema imune muito maior do que a do adulto então com uma dose ela já segura um pouco a onda claro que o ideal claro que o ideal era a proteção maior é 15 dias após a segunda dose todo mundo sabe disso mas a gente tentou fazer esse momento aqui em Belo Horizonte adiar um pouco o retorno das aulas de 5 a 11 anos veja de 5 a 11 anos entendendo que todas as crianças assim de 12 anos já estavam com suas doses no braço e todos os trabalhadores e trabalhadoras de educação que iam retornar agora nesse momento da Ômicro estavam com 3 doses que isso é muito importante falar eu já emendo um outro assunto fazendo coro aqui a que me intercedeu minha colega subsecretária de vigilância de imunização da Secretaria de Saúde a importância da vacinação e claro da terceira dose hoje a gente tem visto uma epidemia da Ômicro de formas graves de formas graves quem está internando em pessoas que tem o esquema vacinal incompleto com 3 doses tem dados da prefeitura 82% das pessoas internadas no CTI não são vacinadas lembrando que em Belo Horizonte só tem 5% da população que não está plenamente vacinada então esses 5% da população que não está vacinada estão enchendo o CTI estão com 82% de ocupação e claro pessoal e aquelas pessoas mais vulnerabilizadas eu falo de idosos acima de 75 80 anos que tem que tem uma imunodeficiência que tem insuficiência renal grávida doença pulmonar alguma imunodeficiência essas pessoas sim nós temos que protegê-las mesmo que essas pessoas com 3 doses elas podem sim evoluir de forma desfavorável na ONU então essas pessoas nós temos que ter um olhar especial para elas aí sim eu acho que nessas pessoas a gente tem orientado a não frequentar espaços de risco não ir no Mineirão no jogo do Atlético por exemplo não ir em festas de vários fechados o ambiente familiar ela ficar na janela ficar numa varanda usando uma máscara claro enfim então eu acho que graças à vacina meu colega da Fiocruz ele disse isso mesmo eu faço coro com as palavras dele graças à vacina que nós estamos nessa situação paradoxal como diz a Maria da prefeita Marília nós temos milhões de casos e felizmente não proporcionalmente nós estamos com muitas mortes claro que hoje o Brasil tem uma média móvel de 790 casos de mortes com disque é inaceitável é inaceitável essas 780 mas se for seguir o padrão do ano passado a gente não estava nessa audiência que vários de nós estariam no hospital com certeza né então eu acho que a vacina segurou a onda a vacina ela tem se mostrado que é realmente segura e eficaz eu espero que as pessoas a notícia é boa deputada Beatriz é que ontem na reunião do comitê de Belo Horizonte a gente teve notícia que estavam se formando filas enormes para as crianças vacinadas nas escolas né então Janaína também eu acho que essa notícia é boa para nós né primeira vez eu fico feliz com uma fila então as pessoas acho que nós conseguimos avançar conseguimos vencer o negacionismo então estamos conseguindo vencer o negacionismo nessa faixa etária né dos pais eu acho que os pais eu acho que os pais que agora estão sendo esclarecidos de como adequado né então felizmente ontem eu fiquei muito feliz com essa com essa com essa essa avalanche de procura para vacina de primeira dose da Pfizer esperamos que chegar essas 400 mil doses em Minas Gerais para cobrir toda toda meninada de 5 a 11 anos de idade e por isso colocar fim a pandemia como você alguém disse aqui antecedeu que eu vacinando a minha colega Mariana disse eu vacinando as crianças eu protejo os pais os avós dessa criança também diminui a circulação do vírus então eu só para terminar deputado eu só queria que já a prefeita me que falou pediu falar sobre a endemia eu acredito que talvez a gente possa passar para uma fase endêmica mas eu acho que essa palavra está sendo muito mal utilizada endemia não é coisa boa também entendeu sim vou pensar o seguinte a malária é uma doença endêmica e ela mata 600 mil pessoas por ano a tuberculose é uma doença endêmica e ela mata um milhão e meio de pessoas por ano então eu acho que e também sabe deputada não é uma não é uma desculpa uma desculpa para nós não fazermos nada ah vai entrar na endemia na endemia vamos deixar do jeito que está aqui pronto não muito antes pelo contrário nós temos que forçar a entrada tem que ser um movimento ativo para forçar a entrada numa possível endemia eu acho que essa pandemia desse formato que nós vimos nos últimos dois anos ela deve ela não vai existir nesse formato mais eu acho que a vacina mesmo que ela não proteja contra as infecções que a gente chama das infecções aí a ômicro né ela é uma é um vírus completamente inesperado e assustador né ele causando infecções em pessoas vacinadas ou mesmo reinfecções eu acho que a tendência é agora a partir de março né os dados a gente entrar numa lua de mel não sei quantos meses vão ter essa lua de mel se vai ser março abril maio não sei quando é que vai vir a grande questão pessoal é o seguinte o que o que nos vai deixar é o que pode nos tirar dessa lua de mel vai ser essa nova variante vai ter uma variante nova vai ter agora se a dúvida que fica é o seguinte como que vai ser essa variante ela vai ser é pior do que a ômico em termos de por exemplo de gravidade né ela vai ser pior do que a ômico em termos de transmissibilidade ou ela vai ser melhor do que a ômico em termos de agressivo menos agressivo essa história que a gente eu tinha né nossa né eu tinha eu tenho dar a mão para o matório eu tinha essa ideia que o vírus sempre evoluía para ficar menos manso era como se tirasse os dentes do cachorro de um cachorro pitbull mas não essa evolução ela não é ela é um jogo de dados tá pessoal assim eu não sei ele pode até ser um vírus muito mais menos letal do que é né virar um vírus que vai causar uma gripezinha de fato pode acontecer a gente não sabe ou não pode ter uma mutação que vai levar ele para uma forma mais grave então isso é uma é um acaso então assim essa história que o vírus vai evoluindo ficando menos letal isso não está acontecendo era um conceito errado que eu também tinha né então é claro que a gente espera que esse sars-cov-2 evolua para ser menos letal mas a gente não pode esperar contar com isso nós temos que preparar vai ter uma lua de mel como eu disse vai ser interessante a lua de mel porque vai pegar o nosso outono vai pegar a nossa crise da dengue agora final de fevereiro início de março então espero que a gente chegue nessa lua de mel para ter aí um mês para a gente respirar e nos reorganizarmos um mês dois meses para ver qual vai ser a nova variante né então nós vamos ter que saber conviver para terminar eu fico preocupado com o que as pessoas estão entendendo de endemia então eu cito um parâmetro o que é endemia a influência H1N1 é uma endemia né nós temos aí de 5 a 20 mil mortes por ano por conta de H1N1 e o mundo não para nós não paramos em 2019 nós tivemos quase 10 mil mortes tem muita subnotificação em torno de 10 mil mortes de H1N1 e nós não paramos nós continuamos a vida fomos trabalhar gripados coisa horrorosa a gente ia trabalhar gripado as pessoas internavam lá morriam de vez em quando infelizmente e aceitavam aquele número que está em torno de de 30 mortes por dia tá eu posso pegar esse número e balizar esse número para a Covid olha eu aceitei 30 mortes nós aceitamos 30, 40 mortes por dia no Brasil de Covid de H1N1 de influência então eu vou eu vou ter que aproximar essa taxa de letalidade da Covid para próximo de 30, 40 é inaceitável 700 mortes por dia e na média móvel nos últimos 7 dias né então mas nós temos para entrar nessa endemia para finalizar nós temos que fazer um esforço para isso vacinar nossas crianças tomar a terceira dose das pessoas mais vulneráveis continuar usando máscara de boa qualidade em ambientes fechados eu acho que na rua no comércio é até tranquilo se eu usar apenas uma máscara né de plano com tripla face e tudo mais mas no transporte público nas escolas na área de saúde é óbvio na área de saúde nós trabalhadores da saúde deveríamos usar PFF2 ISO N95 claro mas eu acho que sim eu tenho uma esperança que esse ano a gente acabe com a pandemia eu acho que a pandemia deve finalizar o vírus não nós vamos ficar com esse vírus aí nos causando transtorno e se eu não posso falar se vai quando vai acabar a pandemia Beto Deputado eu acho que o pandemônio vai ter uma data para acabar eu acho que no final desse ano nós temos aí em outubro uma data emblemática que a gente pode pôr fim a esse pandemônio que tanto prejudicou o enfrentamento da pandemia e aqui eu termino minha fala e passo a falar para você deputado muito obrigado pela oportunidade nós que agradecemos pela importante contribuição ao debate e pela parceria de sempre aqui com a Comissão de Educação Ciência e Tecnologia passo agora as considerações para a deputada Ana Paula Siqueira presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aqui da Assembleia bom dia deputada bom dia deputada Beatriz Serqueira senhoras e senhoras deputados que acompanham essa comissão que estão participando todos os componentes da mesa tem bastante gente qualificada aqui então vou cumprimentar cada uma e cada um e todos que estamos acompanhando através dos canais de comunicação da TV Assembleia das redes sociais primeiramente deputada Beatriz eu quero parabenizá-la pela iniciativa de convidar de convocar esta audiência pública na Comissão de Educação para tratar desse assunto que é um assunto importantíssimo e que nós precisamos mais do que nunca trabalhar fortemente para estimular e fortalecer as campanhas de vacinação e também a conscientização da nossa população estamos vivendo um momento muito difícil da nossa história com a pandemia que vem e que acomete muitas vidas e que as nossas crianças não estão imunes e correndo um sério risco de comprometimento das suas vidas queria destacar as falas que me antecederam aqui boa parte delas me contemplam uma minoria na verdade na minha opinião vai na contramão da ciência da tecnologia dos estudos e por isso que essa audiência se torna cada vez mais importante porque é nosso papel é nossa responsabilidade como agentes públicos políticos como gestores como estudiosos fazer o combate a desinformação e as fake news que estão em torno da temática da vacinação então eu queria dizer que eu acompanho estou preocupada com os índices de vacinação principalmente vacinação infantil agora em torno de 19% no nosso estado eu acho que a gente precisa pensar em mais mecanismos para ampliar essa cobertura eu apresentei no início agora da semana um requerimento aqui na assembleia direcionado ao estado a secretaria de estado de educação inclusive registro aqui lamentável a ausência nessa importante discussão e também a secretaria de estado de saúde Marcela é um requerimento para que possamos né que o estado possa intensificar as campanhas possa fazer um trabalho de articulação inclusive com os municípios com a secretaria de educação para que a gente possa vacinar as nossas crianças inclusive se necessário for ocupando o espaço da escola que é onde essas crianças estão né isso não é uma iniciativa inovadora eu sou aluna de escola pública estudei a minha vida escolar toda em escola pública ali no complexo do instituto de educação e naquela época nós éramos vacinados também na escola existiam campanhas de vacinação que adentravam a escola e as crianças eram vacinadas lá e eu me lembro muito bem que eu tomei várias das vacinas lá então já que nós estamos falando como o o Naito Pinambá bem colocou aqui né de doença imunoprevenível a gente precisa intensificar e com isso é conscientizar os pais é essa onda do negacionismo a ciência do negacionismo a né várias questões mas que no fundo acaba sendo uma estratégia baixa da política eu queria dizer que isso tem influenciado muitas famílias e eu encontro né porque tem três crianças pequenas inclusive meu filho vacinou agora na terça-feira o João seis anos de idade e a gente encontra vários pais até às vezes pais de coleguinhas dos nossos filhos dizendo que não vão vacinar nas suas crianças por cuidado por proteção por amor e eu tenho tido o trabalho de dialogar com essas pessoas explicar que se ama de verdade faça imunização porque quando a gente ganha uma criança gente na maternidade ainda a nossa segunda preocupação depois que a gente recebe essa criança no colo é saber a data ou como proceder para fazer o teste do pezinho e para dar a primeira vacinação para dar a vacina da BCG então a gente acredita na vacina e aí o Nair já trouxe aqui todos os estudos a gente precisa fazer com que a nossa população tenha essas informações e acredite assim como acredito em todas as outras imunizações para encerrar deputada eu queria só destacar aqui uma outra situação ocorrida nessa semana que me incomodou bastante acho que aqui também é um espaço para a gente poder refletir sobre as interfaces da educação de forma ampla na vida e no impacto da nossa sociedade queria trazer aqui o caso da estudante de direito Melissa Faria que ontem foi impedida de entrar na faculdade na Faminas porque estava acompanhada da sua criança de 11 meses e é um absurdo assim como é um absurdo a gente está discutindo a questão da vacinação em pleno século XXI é um absurdo a gente ter que administrar questionamentos a uma mulher a uma mãe de estar acompanhada da sua criança com quem ela não tinha como deixar e é importante destacar que nós mulheres precisamos ser respeitadas em todos os espaços nas instituições precisamos entender que as mulheres têm vida e que vão tocar as suas vidas da forma que desejarem e que a maternidade não é um problema inclusive a maternidade é algo muito nobre que precisa ser valorizado reconhecido e cuidado então deixar aqui minha manifestação de repúdio de solidariedade a Melissa e dizer que juntas aqui na Assembleia nós deputadas mulheres trabalhamos para que todas as mulheres tenham seus direitos garantidos e o direito de viver a vida como elas quiserem e serem felizes muito obrigada deputada Beatriz um abraço a todos e todas que estão aqui acompanhando e gente vamos vacinar né crianças mas também os adultos que ainda resistem obrigada muito obrigada deputada Ana Paula Siqueira parabenizando vossa excelência pelo trabalho parlamentar eu passo as considerações do deputado Bruno Engle que também está conosco que é mortamente deputado o senhor nos escuta Sim, sim Estou escutando Está? Desviou? Sim Está Presidente espera aí deixa eu só encaixar a câmera aqui para ficar melhor Um segundo Presidente eu queria de maneira muito breve falar aqui sobre a liberdade e a autonomia de cada família para escolher vacinar ou não os seus filhos muito me preocupa quando a gente escuta a prefeita de contagem vir aqui falar de acionar o conselho tutelar e pior ainda quando a gente vê um médico que foi o senhor o Naito 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 os pais que não vacinarem seus filhos contra a covid podem até perder a guarda a guarda a guarda dos seus filhos só absurdo só ameaça e é um desrespeito a autonomia das famílias nós votamos aqui nessa assembleia por unanimidade inclusive com o voto de vossa excelência que a vacinação contra a covid-19 no estado de Minas Gerais é facultativa isso foi sancionado pelo governador e é lei no nosso estado aí eles tentam remeter ao ECA ao Estatuto da Criança e do Adolescente que os pais seriam obrigados a vacinar seus filhos contra a covid mentira o ECA obriga que os pais vacinem os seus filhos com as vacinas que são obrigatórias previstas no plano nacional de imunização eu quero mostrar aqui o plano nacional de imunização a gente tem aqui a vacina BCG a vacina contra hepatite vacina contra polio tem uma série de vacinas que não consta no rol dessas vacinas a vacina contra o covid então dizer que o estatuto que a criança e o adolescente obriga os pais a vacinarem seus filhos contra o covid é fake news se fala tanto de fake news de espalhar informação falsa dizer isso é fake news é mentira para ameaçar intimidar os pais eu não vou entrar aqui no debate técnico sobre eficiência ou segurança das vacinas vossa excelência trouxe especialistas especialistas de apenas um lado apenas aqueles que são favoráveis a imunizar todas as crianças perfeitamente eu até acredito que o debate seria mais amplo e mais esclarecedor se nós tivéssemos posições diferentes mas tudo bem eu não vou entrar nesse mérito eu quero dizer aqui é que a vacinação é facultativa nós nessa semana já votamos que a vacinação contra a covid-19 é facultativa e gratuita e o ministério da saúde já emitiu portarias e notas técnicas estabelecendo os protocolos de vacinação não obrigatória para a covid-19 em crianças então eu considero um absurdo que especialistas prefeitos gestores públicos tentem intimidar coagir os pais com ameaças baseadas em mentiras e desafio qualquer um a me mostrar no plano nacional de imunizações a obrigatoriedade da vacina contra a covid-19 em crianças muito obrigado senhor presidente nós agradecemos a presença de vossa excelência na audiência vou passar agora as considerações da nossa convidada que é a Ana Cristina Pimentel que é graduada em medicina pela Universidade Federal de Rio de Fora mestre em saúde coletiva e doutora pela Fiocruz e também foi até recentemente secretária municipal de saúde de Juiz de Fora Ana cumprimentá-la e parabenizá-la pelo trabalho exercido em Juiz de Fora pela sua trajetória na área da saúde pública aproveito para deixar o meu abraço à prefeita de Juiz de Fora Margarida Salomão e parabenizá-la pelo trabalho à frente da prefeitura me permita antes Ana de lhe passar a palavra para fazer uma leitura a título de esclarecimento o estatuto da criança e do adolescente no seu artigo 14 determina o sistema único de saúde promoverá programas de assistência médica odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil e campanhas de educação sanitária para pais educadores e alunos parágrafo primeiro é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias a vacina contra a covid-19 é recomendada pelas autoridades sanitárias Ana Pimentel com a palavra bom dia quero cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira tanto pelo seu trabalho na assembleia como também pelo seu compromisso com a educação e com a saúde no estado de Minas Gerais parabenizar por essa atividade cumprimentando a deputada cumprimento os demais deputados que estão aqui presentes e as deputadas quero cumprimentar também todas as ativistas todas as mães as educadoras que estão aqui presentes quero cumprimentar também os gestores e quero fazer um cumprimento também especial o Nair infectologista que tem sido ao longo de sua trajetória em todo o debate das doenças infectocontagiosas parasitárias no nosso país sempre uma grande luz e nesse momento especificamente sobre a Covid tem além de atuado em BH tem contribuído com vários municípios e dentre eles juiz de fora então muito obrigado Naí que ia deixar um abraço especial para você aqui nesse momento quero parabenizar por esse debate penso que ele é fundamental e a centralidade dele é pensar exatamente como nós ampliamos o engajamento da imunização das crianças contra a Covid-19 é em função disso que nós estamos aqui debatendo mas antes de fazê-lo quero trazer a experiência de juiz de fora mas antes de fazê-lo não posso deixar de responder mesmo que seja pequeno rápido que na verdade quem tem coagido as famílias e quem tem deixado as famílias em situação de medo é quem tem divulgado notícias falsas sobre a imunização as autoridades sanitárias e a ciência que acreditam que mais do que acreditam que seguem os preceitos e seguem as evidências científicas estão tranquilizando as famílias estão produzindo gestões técnicas que fazem com que a defesa da vida das crianças seja possível a gente tem dito que o principal direito das crianças nesse momento é o direito a vacinação contra a covid porque os dados eles são evidentes quando a gente compara a internação das crianças nesse mês de janeiro comparado janeiro do mês passado a gente tem um dobro de internações das crianças no Brasil em juiz de fora segue esse esse parâmetro quando a gente coloca mortalidade a mesma coisa então os dados sobre o risco que as crianças estão submetidas eles são evidentes assim como os dados da efetividade da eficácia e da segurança das vacinas eles também são óbvios eles estão dados então o que nós temos feito é uma boa gestão uma gestão técnica que traz segurança que protege a vida das crianças por isso quero saudar essa audiência porque ela parte desse pressuposto que nesse momento a forma de proteger as crianças é garantir a imunização e quem tem colocado os pais em situação de dúvida e êxito porque como o Nair disse os pais eles não estão eles não estão se recusando eles estão com dúvida e quem tem colocando os pais em situação de dúvida e êxito são aqueles que estão divulgando notícias falsas e alarmantes sobre a vacina que são notícias equivocadas sobre a vacinação então aqui no município de Judifora o que nós fizemos desde o início foi a primeira coisa fazer uma grande campanha de mobilização dos pais e das crianças para divulgar a informação correta para mobilizar os pais e as crianças para que eles procurassem a vacina e aí nesse sentido é muito importante a gente dizer que o atraso do governo federal o atraso tanto dele divulgar a nota técnica do governo federal divulgar a nota técnica da compra das vacinas para as crianças esse atraso ele é perverso para a organização dos municípios porque isso coloca os municípios numa situação de trabalharem sozinhos não é a posição do governo estadual a posição do governo estadual tem sido sempre de distribuir as vacinas assim que elas chegam e de lançar as notas técnicas assim que as vacinas estão disponíveis mas o governo federal tem sido sempre omisso e letárgico na campanha de imunização contra a covid-19 no caso da vacinação das crianças não foi diferente quando a gente observa a Anvisa autorizou em 16 de dezembro a vacinação só em 10 de janeiro o Ministério da Saúde incluiu no PNO de maneira oficial a questão da imunização das crianças então no caso da Coronavac para a gente a China usa a Coronavac para crianças acima de 3 anos desde maio de 2021 o Chile começou a usar em setembro o Brasil foi letárgico nesse debate é importante a gente ressaltar isso ele foi lento e essa lentidão colocou as crianças em uma situação de risco sim porque a gente nunca sabe como as mutações dos vírus acontecerão a gente não tem condição de prever e no caso da Omicron ela tem afetado as crianças ela tem afetado mais as crianças então o atraso ele foi um atraso perverso e articulado com essa campanha de existe uma campanha hoje organizada de produzir medo nos pais essa campanha organizada e quem tem sido o tempo todo o contrário divulgado as informações corretas e retirado o medo são os gestores e os gestores que se fincam que se sustentam na ciência e os cientistas que felizmente então nós não temos diferenças na técnica nós temos é uma produção ideológica de difusão de medo hoje no país é uma difusão ideológica não parte da ciência isso parte de um setor organizado politicamente ideologicamente contrário então a ciência já sabe que o melhor a ciência comunidade científica os gestores que se sustentam nas evidências científicas já sabem que a resposta é a imunização e aí queria dizer que índios de fora nós nos sustentamos e fizemos uma campanha de mobilização ativa a primeira questão foi nos estruturarmos o tempo todo junto com a secretaria de educação então essa gestão ela é organizada secretaria de saúde e secretaria de educação foi assim que foi feito junto também com a secretaria de segurança e cidadania e uma ao mesmo tempo articulada muito com as redes sociais conselho municipal de saúde os conselhos locais de saúde para que a gente chegue e faça uma busca ativa da população dos pais e junto com as crianças então para a gente foi muito fundamental o tempo todo fazer essa articulação intersetorial dentro do governo nos articularmos também com os movimentos hoje que são movimentos fortes na cidade tanto de empresários mas também os movimentos em defesa da vacina para que a gente intensificasse a nossa mobilização essa é uma parte é muito importante mobilização social e busca ativa da sociedade em função disso hoje a nossa porcentagem de criança vacinada felizmente é bem maior do que a média nacional e a que a média do estado também nós temos mais de 50% de crianças que estão hoje na faixa etária da campanha imunizadas em primeira dose é ainda um baixo número que nós queremos todas as crianças vacinadas é óbvio mas a gente percebe que o processo que a gente tem construído ele tem permitido adesão ou seja é mobilização social e é mobilização de comunicação e busca ativa das famílias então nesse processo de retomada agora das atividades presenciais das escolas nós temos utilizado os dados da vacina para fazer busca ativa então os dados das crianças que por quaisquer motivos que seja seja porque elas tiveram covid há pouco tempo seja porque elas vacinaram há menos de 15 dias seja porque os pais estão com alguma dúvida esses dados nos orientam para a realização de busca ativa direcionada para essas crianças que ainda não foram vacinadas nós acreditamos e confiamos muito na estratégia positiva de procura e de busca ativa e ela tem funcionado tem ampliado o número de pais e de crianças nas últimas semanas que buscam e uma outra processo que é muito importante é diversificar os postos de vacinação então diversificar os postos de vacinação da maneira mais aí cada cidade funciona de um jeito no nosso caso nós estendemos o horário de funcionamento de algumas unidades básicas de saúde porque isso para os pais que trabalham possibilita que eles levem as crianças em outro horário ir em escolas para vacinar também um dado muito importante e colocar postos de vacina também junto com postos públicos com unidades públicas por exemplo a gente colocou num ponto de turismo da cidade que foi uma parte importante que é ligada também com a história da cidade porque isso além de diversificar a possibilidade de busca a gente também vai construindo o símbolo da segurança e o quanto a vacina é a esperança que nós temos agora para a gente cada vez mais conseguir diminuir o número de mortes pela vacina e de casos que sejam casos complicados pela vacina então essas foram as estratégias que a gente foi encontrando felizmente temos encontrado uma boa adesão a gente sabe que nas últimas semanas isso tem intensificado então nós também confiamos que a estratégia de divulgação positiva das próprias crianças se vacinando e dos pais falando sobre a vacinação é uma estratégia que tem funcionado e que sem dúvida alguma ela vai construir esse ambiente agora porque a segurança técnica nós já temos a segurança técnica nós já temos nós temos que produzir agora uma segurança nas famílias para que elas não tenham quaisquer dúvidas de que nesse momento o que nós temos é de fato e os dados eles são óbvios é a vacina para construir o direito à vida e construindo esse direito à vida que é o pressuposto é o primeiro direito que hoje as crianças elas necessitam nós consigamos também garantir a segurança um ambiente seguro para as demais atividades então é isso quero dar um abraço apertado e sigamos aí juntas essa campanha pela vacina das crianças muito obrigada Ana agradeço muito a sua contribuição ao debate e acho que a função desse debate da função do debate que nós estamos promovendo na comissão de educação ciência e tecnologia exatamente essa nossa contribuição no enfrentamento às desinformações às campanhas de informações falsas que tem colocado medo e dúvida na população em relação à vacinação infantil nosso compromisso é com a vida e a vida precisa da responsabilidade de todos nós para nos guiarmos pela ciência por tudo que já foi construído e a vacinação das crianças é um elemento fundamental para nós interrompermos o aumento das mortes de crianças por covid-19 que nós já enfrentamos no nosso país e no nosso estado e não apenas as mortes também mas as consequências que as crianças como todos nós temos quando contaminadas por covid-19 sem ter a devida proteção então eu compreendo da importância do trabalho de cada um aqui convidado cada convidado e convidada veio exatamente pelo seu trabalho ou pela sua pelo seu direito de fazer a defesa da vacinação como o movimento Mães pela Vacina que está aqui conosco participando dessa audiência como eu disse aqui nós nos guiamos pela ciência que tem produzido e tem nos alertado e nos conduzido muito bem no enfrentamento da pandemia apesar do governo negacionista federal que nós temos a demora a ideia de fazer uma consulta vacinação não é uma questão de opinião como foi feita aquela absurda consulta sobre a vacinação infantil que não é uma questão de consulta é uma questão de obrigação do gestor público promover a vacinação das crianças no enfrentamento a covid-19 então muito obrigada eu passo agora as considerações da Francis de Oliveira Rabelo Coutinho que é defensora pública de direitos humanos coletivos e socioambientais muito obrigada Francis pela presença conosco com a palavra para suas considerações meus cumprimentos iniciais a deputada Beatriz Serqueira que sempre com lisura tranquilidade e democracia conduz os trabalhos dessa casa meus cumprimentos aos demais parlamentares meus cumprimentos aos colegas de mesa convidados dessa audiência pública e eu gostaria de agradecer o espaço a defensoria pública do estado de Minas Gerais para essa sentada uma vez que como defensora pública já na casa há 30 anos nós possamos pontuar algumas colocações eu acredito que a minha pequena contribuição aqui é na esfera jurídica do ponto de vista não só de famílias das crianças e adolescentes do ECA da Constituição mas como defensora pública de direitos humanos coletivos e socioambientais atuante em educação e direitos falar um pouquinho sobre o posicionamento profissional a respeito do direito social e da saúde enquanto bem coletivo e eu gostaria de começar pontuando que o direito à saúde ele está previsto na Constituição Federal e eu vou fazer algumas pequenas menções da Constituição Federal e do ECA para dizer que que é possível conciliar todos os direitos se nós nos atentarmos que a tolerância é um valor e nós temos o filósofo Karl Popper que fala o seguinte que há um paradoxo da tolerância se nós começarmos a tolerar os intolerantes a tolerância enquanto valor se vai então eu acredito que a lei está aí para esclarecer pontuar e se fazer cumprida e eu acho muito importante colocarmos dessa forma porque a Constituição Federal e o ECA eles são muito claros no que diz respeito ao menor enquanto sujeito de direitos e as obrigações parentais ou do poder familiar para salvaguardar esses direitos então iniciando com a Constituição Federal o artigo 196 da Constituição Federal já vem mudando o conceito de saúde que se tinha anterior às grandes guerras no pós-guerra da Segunda Guerra Mundial nós temos que a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela mudou o conceito e o significado da saúde a saúde não é quando eu não tenho uma enfermidade mas a saúde é um valor social a saúde é um valor coletivo a humanidade busca a saúde enquanto algo inerente à vida social e aí a Declaração dos Direitos Humanos ela nos fala que a saúde é um direito inalienável assim sendo seja por mim ou em detrimento de outrem meu filho meu entirado meu curatelado meu tutelado eu não posso abrir mão de um bem que é supedâneo do direito à vida e do direito à dignidade da pessoa humana então quando o artigo 14 inciso 1 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que os pais ou responsáveis devem cuidar da vacinação determinada pelas autoridades sanitárias e aqui é bom a gente lembrar da Anvisa e que a Anvisa eu estou aqui com o meu celular à minha frente e eu estou lendo uma matéria que eu coloquei propositadamente Anvisa alerta para diferenças entre as vacinas para crianças o objetivo é favorecer a vacinação segura das crianças contra o Covid ora se nós temos também um artigo 100 inciso 3 da Constituição um princípio que nos diz que as três esferas do poder público são responsáveis para cuidar da saúde eu não tenho como colocar um direito individual do patro-poder acima do direito social e coletivo do direito inalienável à saúde e aí o artigo 196 da Constituição Federal ele nos fala o seguinte a saúde é direito de todos e dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção proteção e recuperação então a nossa Constituição ela abraçou a ideia da Declaração Universal dos Direitos Humanos e ela reconheceu a saúde enquanto direito inalienável de toda e qualquer pessoa e como valor social a ser perseguido por toda a humanidade a saúde passa a ser um saber social e não só uma ausência de enfermidade e aí o que que nós temos em consequência disso para o Estado o que que isso passa a ter e nós profissionais do direito temos que ficar atentos se a saúde é um valor social o Estado ele precisa de ter uma atuação ativa do poder público por meio de prestações positivas e efetivas então eu não fico simplesmente aguardando algo acontecer eu tenho que ser um construtor de políticas públicas efetivas por quê? porque eu tenho um direito fundamental a ser resguardado a saúde ela é tida como um direito fundamental de segunda dimensão isso significa que eu tenho que ter ele tem que ser levado em consideração como matéria de eficácia e de efetividade né e aí eu já passando para o Estatuto da Criança e do Adolescente de forma muito breve que eu sei que o tempo é curto venho comentar a respeito de alguns artigos que eu acho importante a gente falar o artigo 14 parágrafo 1º a deputada Beatriz já pontuou né ele diz a respeito da obrigatoriedade da vacina das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias eu fiz a menção da Anvisa dizendo que inclusive o nosso estado esteve aqui presente nós tivemos nós sabemos do município exemplo de Belo Horizonte como está trabalhando e vários outros municípios e a Anvisa enquanto órgão federal também se manifestando eu trouxe uma notícia aqui da internet a respeito da vacinação infantil então para mim o Estatuto da Criança e do Adolescente já deixa claro clara a obrigação de vacinação por parte dos pais tutores ou responsáveis eu queria fazer aqui deputada Beatriz vulgo Bia carinhosamente a prefeita Marília Campos mencionou aqui a questão dos avós enquanto defensora pública eu posso dizer que são inúmeros os casos de crianças a lei até 12 anos se é crianças depois do adolescente inúmeros os casos de crianças que são cuidadas criadas pelos avós e muitas vezes essa guarda é chamada guarda de fato e ela precisa de se transformar em guarda legal então nós precisamos da guarda provisória né para que aquele avô aquele tio aquela avó seja o responsável legal daquele menor a defensoria pública cuida disso tudo mas eu queria parabenizar também a deputada Ana Paula Siqueira quando ela fala que na minha época a vacinação era nas escolas era na minha escola eu acho que é possível ao invés de se falar em liberdade individual e autonomia se falar em construção coletiva eu acho isso bacana eu acho que nós podemos dizer que na democracia quando se fala em saúde enquanto bem social levarmos a vacinação para dentro das escolas é uma opção bacana ser estudada né porque eu acho que quando nós falamos de escola não há como falar de vacinação sem envolver todos os atores da escola a construção coletiva na democracia me diz que eu tenho que ouvir os professores né eu tenho que ouvir os ASPs né eu trabalho em escola junto com o projeto de mediação eu sei disso construir coletivamente significa eu não concordo com você mas eu vou te ouvir para que eu possa compreender o seu ponto de vista e nós construirmos juntos uma saída comum mas eu só posso fazer isso se houver tolerância à lei se houver tolerância a todos e a saúde é um bem coletivo então a minha liberdade individual ela não pode passar por cima ela não pode passar por cima de um direito fundamental inalienável e eu queria comentar aqui que o artigo 100 inciso terceiro ele fala o seguinte para nós que é um dos princípios da saúde que já estou terminando que a responsabilidade é primária e solidária do poder público a plena efetivação dos direitos assegurados a criança e a adolescentes por esta lei e pela constituição federal salvo no caso por estas expressamente ressalvados é de responsabilidade primária e solidária das três esferas do governo sem prejuízo da municipalização do atendimento e da possibilidade da execução de programas por entidades não governamentais isso significa que nós temos aqui uma somatória de responsabilidades estado município e ente federal e as autoridades sanitárias estão envolvidas e nós já temos um processo de vacinação em curso então não há que se falar em negativa para vacinação né nós temos um artigo do ECA que prevê essa obrigação do poder familiar e dos responsáveis e eu já vou encerrando a minha fala e gostaria só de mencionar que a Defensoria Pública essa semana ela está fazendo um trabalho excepcional e pedi aqui o apoio da deputada Beatriz e dos demais presentes na sexta-feira amanhã a Defensoria Pública as Defensorias de todo o país né eu falando aqui por Minas Gerais nós estamos na luta pela manutenção do nosso poder de requisição o que que é o poder de requisição a Defensoria Pública o Defensor Público ele pode vamos supor que aquela avó que só tem a guarda de fato nós precisamos para a ação de guarda legal de um documento do cartório de onde aquela criança nasceu no norte de Minas nós não temos nenhum documento a Defensoria pode requisitar desse cartório essas informações é a forma mais breve para suprir determinadas exigências legais para o ingresso da ação pois é esse poder de requisição está sendo questionado pelo Procurador Geral da República o Aras ele pede que a Defensoria perca o poder de requisição então eu termino a minha fala pedindo o apoio de vocês quem quiser mais informações entre no site da ANADEP Associação Nacional de Defensores Públicos e venho aqui dizer o seguinte nós estamos numa democracia pela luta cada vez maior pela ampliação e efetividade dos direitos humanos e para que os direitos humanos sejam efetivos nós precisamos de instituições fortes a Defensoria Pública tem sido alvo de perseguições e eu peço o apoio de vocês para que ela não perca os seus direitos muito obrigado Bia uma boa semana para todos e bom fim de semana também nós que agradecemos Francis a sua participação aqui na nossa comissão na nossa audiência e conte com o nosso apoio vamos ver como será possível enquanto deputada estadual eu me somar à luta dos defensores e das defensoras públicas aqui do nosso estado e consequentemente a essa luta que é nacional eu passo agora as considerações da Dalila Rosane Ramal que é conselheira tutelar da região centro-sul aqui de Belo Horizonte Dalila muito obrigada pela presença aqui conosco com a palavra para suas considerações bom dia a todos agradeço pelo convite de participar desse importante espaço de diálogo meu nome é Dalila Rosane eu sou conselheira tutelar atualmente estou como presidente do conselho tutelar da regional centro-sul o nosso trabalho é pautado na legalidade embora hoje a vacinação para o público infantil ela não seja compulsória eu entendo ser de grande importância e a medida mais coerente nesse momento na garantia da saúde das crianças e nesse sentido eu como conselheira tutelar e como mãe eu sou totalmente favorável à vacinação inclusive meu filho de seis anos vai tomar vacina essa semana o conselho tutelar ele é formado por cinco pessoas com pensamentos diferentes e é por isso que nós não podemos atuar de acordo com a nossa ideologia política ou religiosa por exemplo pois a letra da lei se sobrepõe a opiniões pessoais já que deve prevalecer o melhor interesse da criança e o que diz a lei acerca da vacinação de crianças como a defensora bem citou no artigo 14 do ECA no seu preciso primeiro diz que é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias então a vacinação para crianças ela é obrigatória quando a autoridade sanitária no caso o Ministério da Saúde assim o diz no caso da vacina contra a covid ela não está no PNI deste modo como conselheira tutelar eu não posso por exemplo aplicar uma advertência aos pais que não levar a sua criança para vacinar o que eu posso é orientar transmitir informações e incentivar e é o que a gente tem feito aqui no Conselho Tutelar Centro-Sul então a mensagem que eu gostaria de transmitir hoje é que embora ainda hajam muitas dúvidas e muitas falsas notícias acerca da vacinação o contexto histórico nos mostra de forma incontestável que os resultados sempre foram positivos em decorrência da utilização de vacinas eu acredito que a não vacinação gera mortes e a vacina salva vidas e pode inclusive garantir o direito de ir e vir de nossas crianças assim como a volta às aulas a volta aos espaços públicos eu agradeço a oportunidade de ter espero ter contribuído com essa discussão tão importante que é a vacinação das nossas crianças nesse momento que estamos vivenciando e por fim eu gostaria de enfatizar que o Conselho Tutelar não é um órgão punitivo nós atuamos na esfera da proteção e da prevenção e aproveito o espaço para reforçar a importância da vacinação e me coloco à disposição para eventuais debates dessa natureza muito obrigada a todos é a Lila nós que agradecemos a presença do Conselho Tutelar conosco eu vou passar para Clarissa Domingos Castro que é diretora de imunização da Prefeitura de Contagem para que ela também traga sua contribuição ao debate Clarissa obrigada pela presença te passo aí a palavra para suas considerações bom dia agradeço aí o convite para estar nessa audiência pública em nome da deputada Eleatriz Serqueira eu acho que a fala depois do Naito Tenambá da nossa conselheira tutelar da também da defensora pública é uma fala mas eu nem tinha preparado mais coisas mas eu queria falar assim em nome da ciência uma deputada que colocou como vocês respeitam tanto a ciência mas a gente que está trabalhando na ponta eu falo de uma gestão municipal o tanto que a gente tem sofrido com essa questão que a ciência vem sendo tão rebatida né como que a Anvisa né que a nossa agência regulatória da vacina foi tão questionada e como isso tem influenciado na vacinação a gente que é de gestão né da direta da aplicação do imunobiológico o tanto que a gente vem sofrendo com esses questionamentos né e aí fica claro que pra mim nessa audiência pública nesse debate a questão né da divergência de opiniões a questão política como vem debatendo a ciência né como a mesma deputada que falou essa gestão esse governo federal negacionista e isso né leva mais aos pais os responsáveis a duvidarem né dos cientistas da eficácia da vacina né e assim foi muito bom o final do ano passado a gente fez um trabalho demonstrando sobre a importância da vacinação de adultos em contagem a Janaína esteve com a gente aqui em contagem a gente demonstrou que através da vacinação né de primeira segunda dose à medida que a vacinação de covid foi evoluindo como que os nossos casos de covid foi reduzindo como que os nossos óbitos foram reduzindo né isso não é isso não deveria ser questionado né a gente vê aí o tio Nair colocou muito bem que a gente tem muitos casos de covid sim pela nova variante mas muitos poucos internados né e óbitos também então essa é a questão e na criança a gente vê que os casos são menores a gravidade é menor mas a criança ela está em vários ambientes né está no ambiente escolar agora está no ambiente familiar a criança ela não tem tanto cuidado como o adulto né com a máscara da higienização das mãos então a vacinação é um programa que está aí há 48 anos o nosso programa nacional de imunização veio para combater várias doenças imunopreveníveis e combateu várias pandemias várias endemias é erradicou com a poliomielite né com a febre amarela alguns anos atrás a gente começou a ter vários casos e a gente fez vacinação em massa então e nunca foi questionado igual está sendo questionado agora e nunca tantas pessoas contra né a gente deveria estar se unindo né tanto o poder a parte política a parte científica os pais a educação a gente deveria ter um momento de união para tentar combater essa pandemia e a gente está vendo o contrário né a educação se une com a saúde né os refeições públicos o conselho tutelar e a gente vê outros movimentos contrários essas fake news né os movimentos anti vacina até nas outras coberturas vacinais né que estão sendo prejudicadas né a gente tem que lembrar que a criança o ambiente escolar né a gente está voltando as nossas crianças agora que ficaram por um período afastadas elas também foram afetadas psicologicamente né elas retornam com medo com inseguranças a saúde mental da população principalmente das crianças né foi afetada com essa pandemia e o jeito de a gente sair dessa pandemia a melhor saída né de colocar a população mais segura é a vacinação é indiscutível nosso programa ele é referência mundialmente o nosso programa de imunização né então assim a vacina o Nair já colocou né a doutora Ana colocou é indiscutível a eficácia da vacina contra a covid hoje é indiscutível a segurança da vacina para a criança hoje né os estudos mostram a ciência tem mostrado que é indiscutível essa questão da eficiência e da segurança é aqui em contagem a gente recebeu cerca de 50% das doses né para a população nós já vacinamos não vacinamos os 50% igual juiz de fora mas já vacinamos 37% da nossa população de 5 a 11 anos mas assim a gente tem doses nas unidades a gente não queria ter doses a gente queria estar assim ansioso para receber mais doses porque a gente queria a população mais vacinada né mas assim eu coloco a gente tem feito parcerias também com a educação do município com o conselho tutelar e a gente tem feito aqui a gente né fez um movimento da liga da vacina né então a gente pegou os parceiros também de centros culturais shoppings né e com personagens transformes robôs para atrair a criança para vacinação para tirar o medo da seringa da agulha então tá sendo assim um momento super agradável como outros municípios também a gente tem feito horários estendidos dentro do município também para os pais e a gente tem tentado já é a terceira semana a gente já vai para o evento da liga da vacina com a vacinação no final de semana porque a gente entende que também muitos pais responsáveis não conseguem levar as suas crianças como a Marília falou no início a gente tá trabalhando também com o nosso procurador municipal a questão de terem colocado o termo de consentimento para os pais que não podem levar seus filhos então a gente tá ainda no entendimento né se essa questão da assinatura do termo que a gente sabe dos pais aí dos avós que cuidam a gente tem muitos casos que os pais são ou a mãe são usuários de droga e que a gente não consegue localizar esses pais para assinarem esse termo então a gente tá fazendo uma coisa bem firme porque a gente também tem os casos que aproveitam desse momento né uma avó que é a favor da vacina mas o pai não é ou o tio a favor ele vai e leva a criança e a gente pode super processo contra isso a gente tem trabalhado nessa linha de observar os casos então assim o município ele criou estratégias de juntar toda a secretaria nessa ação da vacinação então a gente tem trabalhado muito é muito bom foi importantíssimo estar aqui ouvir cada pessoa e assim contar estar aqui à disposição agradeço né a oportunidade e gostaria de colocar mais uma vez né e todos os questão política todas as entidades apoiem a ciência nesse momento pra gente conseguir sair dessa pandemia e tentar voltar um pouco a normalidade que a gente sabe que por enquanto não vamos retornar igual o Nair falou vamos ter que conviver com a máscara por um bom tempo mas a gente vai tentando retornar as nossas vidas pra gente melhorar mais a nossa sociedade a vida das nossas crianças hoje num momento que estão sem atividade sem esporte sem cultura sem lazer né e sem um ambiente seguro pra eles obrigada gente nós que agradecemos Clarece obrigada pela presença e participação vou passar pra Estela também nossa convidada médica sanitarista mãe de aluno e membro do movimento coletivo mães pró-vacina Estela muito obrigada pela presença a gente passa a palavra para as suas considerações Bem boa tarde a todos nós já passamos meio dia estamos meio dia 29 e eu gostaria primeiro de dar essa boa tarde a todos os participantes dessa audiência pública que vem discutir um tema pra lá de importante isso já ficou visto aqui que é a vacinação das crianças de 7 a 11 anos em Minas Gerais e eu gostaria de agradecer ao convite a mim dirigido a comissão toda a comissão de educação da Assembleia em especial a Beatriz Serteira que faz parte dessa comissão e que como professor e mãe também está preocupada com essa temática tão relevante que é a vacinação das nossas crianças bem eu como mãe do coletivo pro vacinas coletivo força tarefa médica e cidadã brasileira fiquei pensando o que eu iria falar nessa audiência sobre o que eu ia falar sobre esse assunto tão relevante bem aí eu resolvi começar com uma citação do papo francisco o papo francisco numa das falas dele ele falou que vacinar se é um ato de amor é um ato de cuidado e que esse amor ele é um amor o amor é também social e político achei fantástico quando ele coloca essa questão no social e no político não é só um sentimento e ele segue vacinar-se com vacinas autorizadas pelas autoridades competentes é um ato de amor um ato de cuidado e ajudar a fazer de modo que a maioria das pessoas que se vacinem seja um ato de amor um ato de amor por si mesmo amor também pelos familiares pelos amigos e amor por todos os povos ele segue assim e ele fala que esse amor ele reafirma que esse amor é social e político né e esse amor social e político ele é universal sempre transbordante de pequenos gestos de caridade pessoal capazes de transformar e melhorar as sociedades eu achei assim ele ele sei lá me contempla né quando ele coloca que o ato de vacinar é um ato de amor e dentro de todas essa dinâmica ele colocava né que é social é político é olhar ao próximo olhar a si mesmo e aí continuando efetivamente entrando no tema eu gostaria de desprezar meu espanto como eu fiquei me perguntando como o Brasil como o estado de Minas Gerais não consegue ultrapassar a meta de 20% de vacinado eu já trabalhei no Ministério da Saúde né já fui da gestão do Ministério da Saúde lá em 2009 2010 na época da H1N1 e nós chegamos a vacinar 80 milhões de brasileiros em 3 meses então assim era 2 milhões de doses ao dia de vacina eu falo gente mas o que que aconteceu no passado tão recente né veio ao meu pensar veio aos meus pensamentos as reflexões filosóficas que inclusive a defensora que eu adorei cita a Popper né e também lembrando de uma fala da Márcia de Ruri né que ela refletiu que ela reflete sobre esses últimos tempos que a gente vive né e aí tudo tá entrelaçado eu pego a morte do Moiser né que foi assassinado numa numa num quiosque no Rio de Janeiro pego a morte daquele sargento que assassinou seu vizinho negro achando que era um ladrão né e fico pensando o que que todos esses fatos tem que haver com esses baixos índices de vacinação que na verdade eles veem de uma mesma ponte a questão do negacionismo e aonde é que tá a ética da subjetividade né essa retórica do desnorteio essa confusão conceitual essa subjetividade fascista esse é o nome da onde ela vem e a gente sabe muito bem de onde ela vem eu não preciso repetir aqui e nós eu enquanto mãe médica e cidadã brasileira o que que eu preciso é resgatar a verdade como o Nair falou qual que é essa verdade a verdade está na ciência nós não temos duas posições aqui nós temos só uma que a vacina é que resolve o CDC americano coloca nos seus princípios é vacinar vacinar e vacinar é a primeira lógica é isso que é verdade é essa verdade né então a gente precisa resgatar essa verdade está escamoteada e que essa discussão por exemplo que houve em Belo Horizonte foi de uma tristeza em relação a essa questão da primeira semana de aulas escamoteando que a questão fundamental é vacinar é isso que a gente tem que preconizar então o que eu defendo como mãe o pensamento crítico menos devoção ideológica e mais ao pensamento crítico e outra coisa como a nossa defensora que eu estou tendo o prazer eu tive o prazer de ouvir essa questão do paradoxo da liberdade da expressão tal como ela é vem sendo produzida serve para destruir essa liberdade então ela usa o paradoxo de pobre e aí entra também o paradoxo da liberdade então uma liberdade que vem para destruir só um minuto vou pegar o texto que eu escrevi se não me delonga demais essa liberdade que vem para tal como ela é vem sendo produzida serviu para destruir está servindo para destruir a própria liberdade não podemos praticar falas que silenciem a fala geral não podemos no contexto do nazismo só se aceita o nazismo não se aceita o nazismo ele é a própria negação da liberdade o nazismo faz o então nós temos que resgatar a verdade é isso que eu gostaria de colocar daí entra a questão da negação da ciência essas fake news que a gente está vivendo em várias redes sociais inclusive declarações de autoridades federais na minha mídia inclusive também declaração de alguns médicos de alguns pediatras em suas declarações que mais confundem do que ajudam a melhorar os índices de cobertura vacinal e colocam em dúvida aos pais né então muitos lançam frases subliminares assim né com a intenção de confundir e aí eu chamo negacionismo vacinal né os movimentos anti-vax eles precisam ser enfrentados precisam ser enfrentados e o que é que a gente tem na realidade de Minas Gerais 19,28% só de vacinados nessa faixa etária ontem eu escutando o professor e pediado das ciências médicas doutor José Geraldo Leite ele fala assim o CTI do CGT está com 70 de mais de 70% de leite ocupado as enfermarias estão com 100% de ocupação de leite nessa faixa etária né e eu continuo me perguntando por que essa baixa adesão né então assim como o segundo e o terceiro andar do CGT as enfermarias estão todas ocupadas o que que é grave nisso e aí a gente vai aos dados eu peguei uns dados do dia 3 do 1 do dia 31 do 1 de 2022 e do dia 8 de fevereiro de 2022 olha só mortes e menores de um ano que essa pandemia fez em 3 do 1 42 mortes em 31 do 1 em um mês 45 mortes e em 8 de fevereiro 48 mortes estão morrendo praticamente com o advento da ônibus quase uma criança por semana isso é inadmissível como disse o Nair em doença prevenível por vacina é inadmissível de 1 a 9 anos em 3 de janeiro e são dados que eu peguei na Secretaria Estadual de Saúde morreram 36 crianças de 1 a 9 anos em 31 do 1 38 mais duas crianças até lá em um mês e em 8 do 2 subiu para 41 crianças nessa faixa de idade ainda pego mais de 10 a 19 anos que aí eu estou colocando os adolescentes morreram até 3 até 3 do 1 isso para a pandemia eu quero mostrar que com o advento da ônibus está morrendo mais 8 do 3 não 3 do 1 de 22 67 crianças e adolescentes até então registrados como mortes desde 2020 desde março de 2021 em 31 do 1 mais de 2 69 nessa faixa de idade e em 8 do 2 de 2022 70 então está morrendo se a gente pegar a faixa etária de 0 a 19 anos quase uma criança por semana e adolescente isso é inadmissível como o Naís já colocou por doença prevenível por vacina por vacina e aqui eu tenho muitos dados que eu não vou me alongar eu vou passar para as propostas o que é que nós enquanto mães enquanto médica eu também tenho mestrado em saúde pública sou médica de linha de frente trabalho em PA em UPA então eu sei o que significa essa pandemia primeiro aí eu gostaria sabe eu não sei se seria um projeto de lei se a secretaria estadual de saúde poderia acatar enfim combate as fake news não podemos deixar esses grupos de pessoas por vezes influentes sem a punição devida da lei busca ativa imediata pelo conselho tutelar das crianças em idade de vacinar para a covid-19 que não se vacinaram e aí entra o MP ou o DP a defesa agrupública né para nos ajudar a convencer os pais nós não queremos mas demonstrar que isso é um direito da criança e que isso está na lei e que ela tem que ser cumprida e aí partindo para o terceiro item que as recomendações do ministro Lewandowski sejam levadas rapidamente a serem cumpridas e aí eu gostaria de citar que a a parte vai pormenorizar isso a nota técnica do Conselho Nacional de Procuradores Gerais que a número 2 a nota técnica dos procuradores do CNPG que ela seja cumprida que na verdade eu não tenho a justiça ela não tem que ser negacionista ou positivista ela tem que cumprir a lei é isso não importa a minha opinião se eu sou A se eu sou Deus se eu sou C então eu achei muito interessante essa nota técnica do Conselho Nacional dos Procuradores maravilhosa ela apontua o papel do Conselho de Tutelar o papel da Procuradoria porque que a vacinação de criança é obrigatória como a a nossa defensora Frances aí já colocou porque que ela é obrigatória então assim que o Estado eu não sei se isso seria da deputada ou da Secretaria Estadual fizesse uma resolução ou uma lei é colocando digamos assim regulamentando essa questão São Paulo fez isso nós temos inclusive o número da legislação São Paulo fez isso o papel do Ministério Público o papel do Conselho Tutelar como é que vai ser deu 60 dias se não colocar a caderneta de vacinação um dia ela deu 60 dias eu acho muito a nota técnica coloca de 30 de 15 a 30 dias né se os pais não colocarem fazer a buscativa conversar é fazer tudo que tem que ser feito né ninguém quer que obrigar os pais não é isso mas é estabelecer que é obrigatório eles vacinarem esse filho isso é obrigatório eu não tenho dúvida disso então dentro das considerações finais eu gostaria de colocar o seguinte vamos retomar a questão ética das instituições lutemos por uma ética da subjetividade que nós consigamos contrapor a retórica do que eu chamo de retórica do destorteio que os pais ficam confusos com isso que causa essa confusão conceitual essa subjetividade fascista é isso que causa nossas instituições e vários setores sociais estão pasticizados pasticizados então nós temos obrigação de desfasticizá-los nem sei se tem essa expressão é um neologismo esse tipo de discurso escamoteia o que é essencial mas cara a realidade veja o que aconteceu em Belo Horizonte nessa questão da vacina uma semana só ninguém discutiu ninguém discutiu que era para vacinar as crianças precisamos pensar mais praticar o pensamento crítico e menos devoção ideológica como vimos neste triste episódio que aconteceu há pouco em Belo Horizonte reforço portanto as propostas acima colocadas que eu posso enviar para quem achar interessante do nosso coletivo e coloco termino com as palavras de Pepe Morito que foi o presidente do Uruguai falando aos jovens em um discurso no Unasul eu fiquei muito emocionada quando eu ouvi ele falar isso ele criticou o fútil e defendeu que cada um deve ser autor e a coletividade também seja responsável pela vida de cada um e pela própria vida e ele fala a vida escapa e se vai minuto a minuto eu coloquei um grifo meu entre parênteses e um vírus pode levá-la um vírus pode levar por doença prevenível por vacina absurda e não podem e não podemos ir ao supermercado e comprar essa mesmo quem tem dinheiro não pode ir ao supermercado comprar essa e ele segue não podem então lutemos para vivê-la para dar conteúdo a ela nesse sentido vamos lutar para proporcionar as nossas com a vacinação a possibilidade delas viverem suas vidas em plenitude por isso pares mães irresponsáveis levem seus filhos para vacinar e eu termino com a fase do papo francisco quem ama vacina é isso aí gente assim eu estou à disposição podemos trabalhar de levar essas propostas das mães para quem for quem puder nos ajudar é isso Estela muito obrigada muito obrigada mesmo pela sua presença aqui conosco as sugestões que a senhora colocou durante a sua fala nós vamos apresentar algumas elas acontecem em forma de requerimento e outras nós faremos contato para fazer a elaboração das proposições para serem apresentadas aqui na comissão de educação então tem o nosso compromisso de que as suas sugestões serão apresentadas para a deliberação aqui na comissão de educação ciência e tecnologia da assembleia legislativa mais uma vez muito obrigada eu estou recebendo aqui algumas mensagens tem a participação no chat também durante a audiência e as pessoas agradecendo as intervenções aqui trazidas que tem sido além de tudo úteis no esclarecimento e da aprendizagem muitas professoras acompanham os nossos trabalhos aqui cotidianamente estão acompanhando as discussões aqui então quero agradecê-la e agradecer a todas as nossas convidadas e convidados pela importante discussão eu vou passar para as considerações da Joissiane Bezerra que é advogada e professora titular do mestrado e doutorado da Universidade de Fortaleza e professora da Universidade Federal de Ceará que está conosco também remotamente e fará uso da palavra para trazer suas contribuições ao debate seja bem-vinda muito obrigada muito obrigada eu parabenizo a comissão de educação ciência e tecnologia da assembleia legislativa de Minas Gerais especialmente na pessoa da deputada Ana Beatriz Cerqueira acredito que a essa altura essa minha fala já poderia muito bem ser suprimida em virtude dos que me antecederam especialmente a defensora pública que eu temo ter anotado errado o nome doutor Nair doutora Estela os que eu ouvi com muito vagar muita atenção nós estamos hoje num debate que remonta a quase 100 anos estamos aqui praticamente com a segunda revolta da vacina e amparado se puder passar esse slide do que eu diria que seria o que hoje o neoneologismo chamado de pós-verdade se você puder passar pra mim é uma dificuldade que nós temos tanta especialmente com o movimento antivacina que o saldo tem sido elevado em grave em todo mundo fazendo com que a OMS registre entre as 10 ameaças globais as 10 maiores ameaças globais da saúde a hesitação em vacinar e essa hesitação em vacinar nada mais é na minha leitura do que parte do que seja uma espécie de vitória da pós-verdade por favor pode passar nós tivemos sem dúvida um movimento antivacina que cresce que se incrementa com a publicação até equivocada de um artigo científico no periódico Lancet que veio inclusive a ser corrigido nessa impropriedade da pesquisa publicada e a partir dali mesmo a revista científica tendo feito a meia-culpa de ter publicado um artigo fajuto falso isso foi alimentando uma coleção de argumentos para evitar a vacina alguns pautados em ordem ideológica outros em ordem religiosa e aqui no Brasil mais especificamente uma confusão uma confusão que bem retrata o que seria a pós-verdade que é uma espécie de criar e modelar a opinião pública a partir de apelos de bravatas de crenças de emoções deixando de lado as questões objetivas do assunto que seria o que nós teríamos como verdade é por isso que a ciência tem cedido nessa gama de fake news que é alimentada pelas bravatas do administrador do governo federal e uma série de pessoas que equivocadamente se intitulam liberais mas nenhum movimento liberal autorizaria um tamanho de espalteiro porque se eu fosse me apegar até Stuart Mill que reconhecia que é um liberal clássico reconhecia que o limite da liberdade está sem dúvida no direito do outro então nenhum direito é absoluto nós estamos vivendo um momento que paralelamente isso foi discutido a partir do dia 7 com a fala que não não foi nada despretencioso de um youtuber falando sobre a sua opinião de que se deveria institucionalizar permitir a institucionalização de um partido político nazista no país isso não é liberdade porque como foi dito aqui Cal Pop muito bem dizia que a tolerância tem limite como a democracia também tem limite que precisa ser preservado daí a relevância das instituições públicas então essa pós-verdade tem se amparado em pedaços de verdade e se apropriado em simpatias emoções para fazer circular especialmente em redes sociais opiniões completamente descabidas que caberão para alguns atores que estão na frente desse discurso falso a responsabilidade civil sem dúvida num período breve futuro então pode passar por favor essa pós-verdade que muitas vezes junta com a falta de informação dos pais a insegurança quanto a isso e gera o que nós temos aqui que foi tão bem esclarecido pelo doutor Nair especialmente rememorando o CDC americano que já tem registros de vacina de mais de 8 milhões de crianças sem eventos adversos graves associados a isso então a vacinação infantil chega a esse momento aliás a pandemia brasileira enfrenta além do vírus esse problema e a confusão na gestão uniforme desse problema então como é que chega isso no direito forçado obrigatório compulsória a vacina é prevista no ECA sem dúvida é prevista na lei que instituiu o plano nacional de imunização é prevista numa lei recente que vem com a pandemia inclusive como uma medida de enfrentamento compulsório ou obrigatório que não é diferente de forçada ninguém vai chegar com a polícia e uma seringa para injetar forçosamente uma vacina mas pode utilizar mecanismos que no paternalismo jurídico são chamados de nudges para conduzir a esse comportamento passando por favor mais uma vez especificamente quanto a vacinação da criança tem se levantado a liberdade que tem os pais de educar os filhos como bem entenderem e também a liberdade que tem os pais para dizer o que seria o melhor para o filho mas é importante lembrar que o artigo 227 da constituição diz que cabe à família a sociedade ao estado dizer o que é o melhor interesse da criança os pais não são donos da criança entende-se que eles sim deveriam saber o que melhor representa o bem-estar dessa criança mas muitas vezes é possível que eles não compreendam esse bem-estar e haja uma intervenção do estado ah isso é uma intervenção na liberdade a liberdade continua não sendo absoluta mesmo um dos valores claros um princípio constitucional relevante então a liberdade é apenas mais um dos direitos e não é sagrada ou mais sagrada do que a vida a mim me parece que hoje o conceito de liberdade equivocada tem usado como bandeira de palanque e sacrificando uma coisa muito séria como nós temos hoje que é o problema da saúde das crianças e da saúde da coletiva como um tudo passando mais uma vez a despeito do artigo 14 parágrafo primeiro dizer que a vacinação é obrigatória quando assim determinam as autoridades em saúde isso também reflete a doutrina da proteção integral inscrita no artigo 227 que eu fiz questão de transcrever aqui para a facilitação dessa compreensão então é dever da família da sociedade e do estado assegurar a criança e ao jovem com absoluta prioridade todos esses seus direitos fundamentais que envolvem a vida a saúde a educação o cuidado enfim então a doutrina da proteção integral que é utilizada pela nossa constituição congrega superior interesse da criança com a prioridade absoluta coisa que nós não estamos vendo agora inclusive com a vênia de governantes pode passar e aí dentro desse desse conceito parece haver um cabo de guerra entre estado e família para dizer o que é o melhor interesse da criança mas não exatamente assim na Inglaterra inclusive tem uma teoria bem interessante que diz que realmente o estado pode até não saber o que seja o melhor para o filho mas ele pode e deve entender quando a decisão dos pais pode causar dano a esse filho ou a omissão dos pais pode não evitar um dano então é o parece o caso que nós estamos vendo aqui porque os médicos já foram eloquentes em dizer o risco que a covid traz e a falta da vacinação amplia uma doença imunoprevisível é questão de saúde é direito à saúde a criança ter o acesso à vacina foi falado aqui no papo eu falaria num livro que eu li recentemente do padre Fábio de Mello onde ele diz toda criança tem direito a uma autoridade responsável e a autoridade responsável sendo ela aquela que sabe conduzir inclusive conferido aquilo que é necessário como no momento como esse estamos vivendo a Anvisa já recomendou a vacina para o público infantil a vacina específica nota técnica da Fiocruz recentemente veiculada traz é muito elucidativa quanto aos riscos evidentes que a a privação da vacina pode causar para esse público e assim seguindo nós observamos esse debate até em algumas instituições enquanto a nota técnica dos procuradores de justiça gerais é brilhante doutora Estela eu também vi aqui no Ceará tem uma nota do Ministério Público estadual e do Ministério Público militar dizendo que é uma decisão facultada aos pais pelo fato da vacina não ter sido incluída no calendário vacinal mas é importante observar que inclusive em 2021 saiu um recurso foi julgado um recurso extraordinário com repercussão geral pelo STF e essa decisão não é o caso de se aplicar a esse problema da vacina da Covid porque esse recurso extraordinário falava da vacina em geral aqui era um pai uma família vegana que se recusava a vacinar a criança com aquelas vacinas instituídas e previstas no calendário vacinal anual mas no caso da Covid nós escapamos essa fundamentação jurídica e aí eu peço que siga ao meu último slide nós temos sim paralelamente a discussão sobre vacina que muitos pais não queriam vacinar nem as vacinas contra sarampo aquelas que estão lá no calendário para criança e adolescente nós temos agora um momento é excepcional que nos assalta em final de 2019 começo de 2020 e que no Brasil é capitaneado por essa lei 13.979 o rumo que a política deveria seguir de saúde pública para enfrentar essa doença e nessa lei que inclusive tem o papel importante do atual presidente da república porque ele encaminha o projeto essa lei prevê a vacina obrigatória no artigo 3º inciso 3 entender e o ECA fala além do artigo 14 parágrafo 1º aí assim corroborando com tudo isso a antiga lei 6.259 quando se discutiu sobre a compulsoriedade ou obrigatoriedade que não é forçada como ressalta o ministro Lewandowski foi na ADI 6.586 que já foi decidida pela constitucionalidade da vacinação compulsória por isso que depois da petição da rede daquele rede do partido rede é o ministro tomou a providência de despachar que os ministérios públicos dos estados tomassem providências necessárias porque o direito da criança à vacina repercute no direito à saúde de se ver protegida pela vacina por um contra esse vírus então esse o argumento pra mim é esse aqui o fundamento do direito à vacina e é onde é nesse com esse fundamento que o direito dos pais cede porque a falta da imunização exporá a criança a severo risco como aqueles que me antecederam já expuseram aqui dados oficiais então seguindo por fim eu teria só essa dica de leitura foi um artigo publicado recentemente na revista Pensar da Universidade de Fortaleza autoridade parental e vacinação infantil vulnerabilidade superior o interesse da criança e do adolescente de autoria minha e da professora Ana Carolina Brochado Teixeira advogada em Minas Gerais estamos organizando um livro direito à vacina política vacinação aspectos jurídicos e políticos e será lançado com distribuição gratuita por todo o país em ebook em março ou abril eu agradeço por fim meu último slide apenas um meu obrigado e parabéns por essa audiência que eu espero que seja bem esclarecedora para aqueles pais que mesmo de boa vontade estão preocupados né por fim só rememorando esse embate do direito à liberdade que recentemente é remexeu as pautas de discussão do país não existe um direito de ser idiota a gente tem limite na liberdade de expressão e na liberdade e na própria ofensa à democracia muito obrigada gratidão é nossa é um prazer tê-la aqui conosco na comissão de educação ciência e tecnologia da assembleia legislativa então muito obrigada as intervenções dos nossos convidados e convidadas além de contribuir contribuírem para o importante debate e combate a esse negacionismo e notícias falsas também contribuem para melhorar a nossa atuação parlamentar então quero dizer que todas as contribuições aqui além de depois resultarem em requerimentos procedimentos da própria comissão norteiam a minha atuação parlamentar e eu não tenho dúvida de que vários colegas que estão acompanhando os nossos trabalhos então essa contribuição aqui para a assembleia legislativa de Minas Gerais se posicionar cada vez melhor na defesa da vacinação das nossas crianças e adolescentes da população em geral do combate a essa pandemia e todas as mortes e a política da morte que foi instalada no nosso país durante a pandemia tudo isso que vocês trazem nos ajuda no combate para que nós nos posicionemos cada vez melhor enquanto poder legislativo então muito obrigada Joissiane a contribuição da professora e advogada ficará disponível no site da assembleia legislativa assim como dos demais convidados e convidadas eu passo a palavra para o André Oliveira que é professor e pesquisador do Instituto de Ciências Biológicas da nossa Universidade Federal de Minas Gerais André muito obrigada pela presença conosco eu te passo a palavra para as suas considerações Obrigado pela palavra boa tarde a todos que estão aqui eu gostaria de começar a minha fala como cientista que sou e atuo no laboratório diariamente como esse profissional que faz ciência que é o que norteia a tomada de decisão no momento como nós estamos vivendo e falar da importância da ciência para essa tomada de decisão para quem não sabe a ciência ela é autorregulatória o que eu quero dizer com isso quando eu tenho um dado no laboratório eu publico esse dado outros grupos que fazem pesquisa semelhante eles têm acesso a esses dados eles podem reproduzi-los nos seus próprios grupos nos seus próprios laboratórios é exatamente isso que acontece é no caso dos estudos relacionados a Covid-19 e no desenvolvimento das vacinas ou seja você tem o estudo de uma vacina da eficácia daquela vacina que é reproduzido por diversos grupos de maneira independente no mundo inteiro e aí você tem a conclusão de que a vacina ela é segura ela é eficaz para todas as faixas etárias nas quais ela foi liberada é o mesmo princípio pelo qual aquela estratégia de tratamento precoce caiu em desuso foi desacreditado na ciência porque esses resultados não foram reproduzidos de maneira independente então a gente sabe hoje que a maneira mais eficaz de se combater a pandemia é através da vacinação e obviamente da utilização dos mecanismos de proteção individual com relação a a faixa etária que nós estamos discutindo aqui que é dos 5 a 11 anos 12 anos a gente precisa de entender também que a covid ela é uma doença pediátrica né os dados mostram isso quer dizer se você pega nos Estados Unidos por exemplo você chegou no final de outubro de 2021 com uma média de 100 mil infecções por semana nessa faixa etária é algo gritante algo preocupante e é uma doença como meus colegas já citaram anteriormente que pode ser prevenida pela vacinação dessa faixa etária né então a gente entender que a covid-19 ela a covid ela é uma doença pediátrica isso é muito importante porque a gente não pode tirar isso de contexto por exemplo falando que as crianças elas são na maioria das vezes assintomáticas o caso brando de fato na grande maioria das vezes é mas em muitos casos não é e a gente pode evitar com eficiência muito grande esses casos que levam hospitalização né enfermaria ou tratamento intensivo e até mesmo a morte de muitas dessas crianças então eu gostaria de ser breve na nessa na minha fala porque de fato o assunto já foi esgotado pelos meus colegas e é eu falo aqui como cientista como educador que eu também sou professor e como pai de crianças que estão nessa faixa etária né é eu vejo muitos grupos de whatsapp que eu participo algumas dessas hesitações por parte de pai eu concordo com o Nair nisso são hesitações por talvez um desconhecimento técnico né e a gente tem que tranquilizar é é que esses casos que é muito falado muito falado de caso efeito colateral isso é uma proporção muito pequena e fica aqui a minha sugestão para a Secretaria de Saúde do Estado eu vi a apresentação achei sensacional eu vi as campanhas né é que além de falar que quando esses casos acontecem eles são na sua grande maioria tratados em casa como está lá a proporção eu acho que é importante ressaltar também desse material que a quantidade a observação desses casos no mundo real ela é ínfima ela é muito pequena porque aí o pai fica seguro de que aquilo ali não é o normal de acontecer não é o que é né o mais esperado e que se ainda assim a criança desenvolver alguma dessas desses quadros são quadros muito leves e tratados até mesmo no próprio ambiente domiciliar então eu acho que facilita porque quando você não contextualiza esse dado né e deixa assim mas é comum não é comum aí eu acho que vem essa essa hesitação às vezes esse receio com a vacinação né então para cada uma das coisas que eu vejo é claro que tem a contrapartida gente a tecnologia que levou ao desenvolvimento da vacina ela não é nova tá nos laboratórios na comunidade acadêmica e científica nós usamos essas tecnologias rotineiramente já há alguns anos é por isso que o desenvolvimento dessas novas plataformas vacinais foram rápidas também inclusive os efeitos eles são muito raros na verdade se você permite que o seu filho que a criança seja infectada pela covid-19 aí sim você aumenta significativamente a chance dela desenvolver um quadro por exemplo como se diz a miocardite se a criança pega a covid-19 ela tem uma chance 37 vezes maior de uma não infectada de desenvolver um quadro desse e é um quadro muito severo que aí sim a criança muitas vezes é hospitalizada precisa até de tratamento intensivo então é importante a contextualização desses dados e para finalizar eu gostaria de duas coisas a primeira é me colocar à disposição para receber professores os pais e discutir esses dados com mais detalhe para a gente não estender muito eu não estendei muito a minha fala então eu fico à vontade como funcionário público que sou de disseminar essa informação para o maior número de pessoas possível ficaria muito feliz nisso de ter esse diálogo e a segunda é reforçar que a decisão de não vacinar a criança para a covid-19 ela não é livre de riscos como às vezes as pessoas que optam por não vacinar as crianças pensam muito pelo contrário a ciência mostra que esses riscos eles são muito mais severos caso seja essa a decisão dos pais então nós já temos exemplo em várias faixas etárias que a vacina ela é segura ela é eficaz e que ela salva vidas então vacinem as crianças e eu me coloco à disposição para passar os dados e discutir mais a fundo se for preciso mas eu acho que essa contextualização ela é muito importante muito obrigado André nós que agradecemos também sua presença e participação conosco deputado Bruno Engel pediu a palavra para considerações finais deputado com a palavra boa tarde presidente eu queria só fazer novamente um contraponto nessa questão vossa excelência falou inclusive alguns dos especialistas até concordaram que pode se entender a vacina contra a covid-19 como obrigatória porque o ECA ele diz que é necessário vacinar as crianças com as vacinas que são recomendadas pelas autoridades de saúde aí uma defensora pública trouxe até uma notícia da internet onde disse que a Anvisa recomenda a vacinação infantil a Anvisa ela não é um órgão que faz política pública de saúde nem que recomenda a vacinação Anvisa é um órgão fiscalizatório que atesta a segurança ou não de produtos que vão entrar no mercado então a Anvisa não recomenda a vacina Anvisa libera a vacina Anvisa liberou a vacinação infantil o órgão máximo de saúde pública que define a política de vacinação é o Ministério da Saúde é o Ministério da Saúde que faz o Plano Nacional de Imunizações e aí eu volto a ressaltar não está no Plano Nacional de Imunizações a vacina contra a Covid-19 é uma vacina que é permitida é uma vacina que é distribuída mas não é uma vacina recomendada e fica a critério de cada família decidir se vai vacinar o seu filho ou não e aí a gente escuta alguns discursos como por exemplo ah o direito individual não pode se sobrepor ao coletivo inclusive teve uma convidada aqui que falou da fascicização de tudo porque todo mundo que não concorda com ela certamente é fascista eu queria lembrar aqui até a etimologia do termo fascismo que vem de face e peixe que era de um martelo que existia na Itália na época que era composto de vários feixes era composto de vários gravetos e o graveto sozinho ele poderia ser quebrado mas os vários gravetos juntos eram muito resistentes é uma ideia extremamente coletivista esse conceito de pisar nas liberdades individuais das pessoas e das famílias em nome de um suposto bem coletivo é um conceito extremamente fascista esse fascismo que a convidada dizia tanto criticar então não é obrigatória a vacina contra o covid e foi pedido também que a assembleia deliberasse sobre isso a assembleia já deliberou a gente já aprovou a lei que diz que a vacinação contra o covid no nosso estado é facultativa já é matéria deliberada votada e sancionada obrigada deputado pelas suas considerações finais nós passaremos aos nossos dois últimos convidados mas antes me permita fazer uma trazer aqui uma notícia excelente que eu acabei de receber que quero parabenizar já assim como a prefeita ia falar deputada mas nós a perdemos como deputada de contagem ganhou a prefeita Marília Campos conversou conosco aqui no início dos trabalhos e agora já está sendo repercutido pela imprensa eu quero parabenizar a prefeita de contagem Marília Campos pelo seu compromisso com a vida das crianças por compreender as suas obrigações como gestora pública por compreender a obrigatoriedade da vacinação das crianças inclusive contra a covid-19 e o anúncio da prefeita é que contagem vai acionar o conselho tutelar para pais que não vacinarem as crianças a notícia ainda diz a prefeita de contagem informou como nos informou aqui que os pais das crianças de 5 a 11 anos terão 30 dias para entregar cartão de vacinação nas escolas comprovando a imunização contra a covid-19 caso não aconteça a prefeitura afirma que irá formar o conselho tutelar ou responsáveis que não levaram as crianças para se vacinar nós estamos com quase 3 horas com mais de 3 horas de audiência pública onde nós trouxemos todas as informações sobre a eficácia a segurança da vacinação sobre a legitimidade das campanhas e da cobrança por vacinação a necessidade do gestor público do poder público assumir as suas funções e não ser omisso em relação à vacinação das crianças e adolescentes também nos foi trazido como a demora do governo federal na liberação da vacinação para as crianças da compra e liberação da compra na verdade da distribuição foi tão prejudicial às nossas crianças e adolescentes e também nos foi trazido por vários convidados o como essas campanhas essas sim que colocam dúvida na vacinação que trazem informações que não tem nenhum lastro com a realidade ou com a verdade como que esse posicionamento de achar que a liberdade a suposta liberdade individual ela está acima do bem coletivo e do direito à saúde como que esses posicionamentos têm sido prejudiciais e como nós temos tido mais crianças morrendo por covid-19 do que por todas as demais doenças que as crianças as nossas crianças enfrentam então a nossa função quanto poder legislativo deputada estadual é promover o debate correto de modo que as pessoas tenham as informações à luz da ciência e possam sim vacinar as suas crianças e adolescentes vacinação não é uma questão de opinião é uma questão de proteção à vida eu vou passar as considerações da Tatiana que é mãe de aluno da rede privada e membro do movimento coletivo mães pró-vacina mas me permita Tatiana antes de te passar a palavra contextualizar exatamente a legislação que foi aprovada pela assembleia que foi proposta do meu líder meu líder de bloco deputado André Quintão foi o proponente do projeto de lei que originou a votação e aprovação para que Minas Gerais tivesse uma legislação estadual sobre vacinação o nosso temor era exatamente assim como o governo federal que o governo do estado não cumprisse as suas obrigações em relação a ser obrigado a disponibilizar a vacinação para a população mineira porque senão de repente a gente fica achando que a assembleia legislativa se posicionou pela vacinação facultativa não foi esse o contexto nem esse é o texto da legislação estadual nós como poder legislativo assim como foi a assembleia legislativa quem primeiro apresentou uma legislação de enfrentamento à pandemia que foi uma atuação conjunta da maioria dos deputados estaduais e que teve a votação então portanto a primeira legislação que trazendo parâmetros de enfrentamento à pandemia foi proposta por deputados sob a liderança do deputado e presidente dessa casa Agostinho Patrus e na sequência evidente que o próprio governador o governo do estado poderia ser pressionado como nós vimos ele sendo pressionado sobre um falso discurso de um projeto de lei importantíssimo que combateria a LGBTfobia aqui no estado e ele foi pressionado com fake com falsas informações então a assembleia se antecipou de modo que o estado fosse obrigado a disponibilizar a vacinação de modo que ele não que o governo não fosse pressionado pelo contrário pela negação da política de vacinação então quando nós aprovamos a legislação aqui no estado nós amparamos o governo do estado a tomar todas as medidas corretas e o protegemos de qualquer visão negacionista que pudesse dificultar ou impedir a vacinação da população mineira esse foi o contexto e a aprovação do projeto de lei aqui na assembleia legislativa então o poder legislativo cuidou de dar de proteger a população garantindo a obrigatoriedade da atuação do governo do estado em relação a vacinação da sua população feitos os esclarecimentos passo para a Tatiana para suas considerações Boa tarde já eu agradeço em nome da coletiva Mães Pro Vacina do que eu faço parte e também pela equipe da Força Tarefa com uma reabertura segura e respeitosa nós nos propusemos para vir para cá para dialogar a gente não quer brigar a gente não quer discutir a gente quer criar pontes nós viemos aqui para conversar porque é isso que a gente tem feito já faz um tempão muito se engana quem acha que a Bia nos chamou porque a gente é aliado porque a gente vai falar aquilo que ela quer ouvir pelo contrário agradeço a Bia agradeço deputados e deputados agradeço as pessoas que estão sentadas às mesas mas nós das mães para vacina e da Força Tarefa a gente já falou muita coisa que não agradou muito para muita gente e a gente vai continuar nessa luta nós somos formados por mães diversas eu vou tentar fazer um compilado porque já muito do que a gente já ia dizer já essas pessoas maravilhosas que estão aqui dizendo e nessas fontes que a gente veio fazer a gente veio explicar que nós fizemos muitas fontes a gente tentou ajudar os pais as famílias as mães para tirar um pouco dessas dúvidas através do nosso site da reabertura.org a gente colocou informações a gente colocou protocolos a gente colocou leis a gente colocou regras a gente tentou fazer lives justamente para criar essas fontes porque ciência não se faz com opinião ciência não se faz com achismo ciência não faz com ideologia ciência se faz com metodologia científica que existe uma regra e ela por si só já se resolve eu ia falar um pouco da nota técnica mas a a Gessiane já falou tão bem dessa questão eu não vou entrar de novo nisso mas eu vou recomendar que essa nota técnica é pouquinho é uma coisa pouca eu acredito que todo mundo aqui tem condição de ler que é a nota técnica do Conselho Nacional de Procuradores do Ministério Público dos Estados e da União o CNPG tem site só procurar aqui a gente pode até deixar depois para abrir as referências qualquer coisa está no nosso site também e o que o que diz é nessa nota técnica de 56 páginas a gente fala sobre justamente tira essas dúvidas que muitos pais tem é para vacinar não é para vacinar é uma opinião é não é e justamente qual que é a função tanto do Ministério Público dos Conselhos Tutelares das escolas do governo de todos os dos entes que são responsáveis pela educação então isso que a gente acha muito importante as pessoas se informarem através de da realidade né através de informações periódicas o que muito nos assusta é que em 2022 a gente está aqui numa audiência pública a gente está aqui disponibilizando o tempo para a gente falar sobre vacina sobre eficiência de vacina sobre tecnologia que já foi criada sobre vacina e vacina existe todo um né um contexto que isso acontece então não é uma coisa uma opinião nossa sobre a vacina já morreram até a data de ontem que eu verifiquei no site do Ministério da Saúde 634 mil brasileiros morreram então assim a gente não quer que morra mais nenhum apesar do que as pessoas dizem ah as crianças morrem menos as pessoas as crianças ficam doentes menos mas se é 0,04 se for dentro da minha casa é 100% da minha filha eu tenho uma menina de 10 anos eu tenho uma menina de 10 anos que está graças a Deus vacinada até que enfim e sinto pelos pais que perderam conheço mães que perderam seus filhos sem nenhuma comorbidade crianças de 8 9 anos 9 anos bebês isso não é legal na casa de ninguém e isso que a gente está aqui para falar o 0,04% quando é na casa da gente vou repetir novamente é 100% dos nossos filhos e esses filhos não voltam mais independente de opinião independente de geodologia já está de sábado a gente já não aguenta mais isso a gente precisa parar com isso gente nós precisamos conversar criar diálogos não adianta falar que a vacina não é obrigatória que é uma escolha dos pais porém quando o pai escuta isso e o pai está na dúvida porque escutou um fake news porque uma pediatra irresponsável gravou um vídeo no instagram e falou que a proteína spike é tóxica ou que a criança causa miocardite ou as pessoas muito mais especializadas do que eu falar nisso essa pessoa não vacina o seu filho ela tem medo e esse medo causa morte causa violência eu vou me atender ao texto já estou terminando também gostaria também de lembrar da pesquisa da Fiocruz a vacina Kids coordenada pela doutora Daniela Moura a disseminação de notícias falsas contribui para a hesitação vacinal infantil por isso as questões precisam ser analisadas e devidamente esclarecidas só para lembrar a gente está correndo risco de retomada de polio a nossa geração não sabe o que é polio nós temos casos surto sarampo doenças que são preveníveis o que está acontecendo gente será que a gente tem o direito de deixar nossos filhos pegar sarampo pegar polio por uma questão de opinião uma questão de ideologia porque algumas pessoas acreditam em terraplanista youtuber na internet que fica falando coisas que fica colocando suas opiniões eu acho que já já deu isso nós precisamos parar sentar e dar as mãos independente de opinião de partidos seja lá o que for nós estamos aqui de braços abertos para ouvir para tentar criar esse momento de diálogo entendeu porque nós como o André falou nós temos recebido muita mentira muita coisa dentro dos nossos grupos de paz e a gente fazendo um trabalho de formiguinha a gente está tentando diminuir isso então reforçamos novamente a necessidade da vacina para um futuro sadio e uma educação integral para nossos filhos conclamamos a todos e a todas para uma campanha pela vida a favor da ciência e contra fake news nas redes gostaríamos de pedir novamente precisa ser tomada uma atitude contra esses disseminadores de mentiras seja eles quem for precisa ter uma rede de apoio para as famílias principalmente do governo do estado a pessoal da secretaria de educação gente nós precisamos de um link uma coisa mais fácil uma coisa mais simples para os pais uma ouvidoria um telefone de escuta eu acho que às vezes a gente fala de internet parece acessível mas aqui em Minas a gente sabe que a gente tem uma defasagem de acesso à internet o que dificulta isso e no demais eu gostaria de deixar claro sobre essa questão da nota técnica número 2 do CNPG que fala sobre essa questão da obrigatoriedade da vacina e deixar uma frase apenas os diálogos os diálogos podem construir pontos e vínculos o Papa Francisco obrigada boa tarde a todas de todos viu desculpa Tatiana eu que agradeço sua presença em nome da comissão e toda a sua contribuição ao debate nosso último convidado vou passar para as suas considerações deputado federal Rogério Correia que sempre parceiro e acompanha os trabalhos da comissão de educação para que ele também possa trazer sua contribuição ao debate boa tarde deputado com vossa excelência a palavra boa tarde deputada Beatriz Riqueira é uma honra viu participar da comissão de educação mais uma vez aí na nossa assembleia legislativa onde por 16 anos ocupei a cadeira de deputado estadual para mim uma honra estar sempre retornando e ter na sua figura de presidenta da comissão de educação um tema como esse ser tratado num momento tão crucial para as nossas crianças no Brasil então eu quero parabenizá-la Beatriz muito importante você trazer esse tema aqui nós estamos muito preocupados também em Brasília com isso e vou explicar porque essa tese do negacionismo de que colocar em dúvida a vacina em especial na questão agora das crianças pode levar a tragédia que nós não queremos para nenhum lar de pessoas no Brasil isso tem nos preocupado tem sido fruto do debate também na Câmara de Deputados e Deputadas lá também nós estamos funcionando agora remotamente e isso foi exatamente pelo agravamento da crise da pandemia agora dessa nova variante da Covid-19 só isso já demonstra preocupações que as casas legislativas tem e que reflete o posicionamento do mundo político brasileiro de maneira geral ou pelo menos amplamente majoritária então parabéns pela sua iniciativa é uma iniciativa que defende a vida das crianças eu estive também com a prefeita Marília Campos em contagem há cerca de uma semana atrás dez dias no máximo e ela está fazendo uma belíssima campanha para que as crianças vacinem convencendo inclusive buscando fazer isso aqueles que têm dúvida e essas dúvidas muitas vezes são reforçadas não por ignorância mas como disse a companheira anteriormente por uma opinião ideológica como se isso pudesse prevalecer sobre a ciência como se isso fosse uma questão política ideológica que não é é uma questão de ciência é uma questão de salvar vidas e a Marília então está fazendo um belo trabalho eu estive com ela e ela fez uma uma bela campanha lá na Nova Contagem na região de periferia de contagem e a vacinação das crianças se deu dentro da igreja universal o pastor nos ajudou também então setores que muitas vezes têm ficado com receio ela tem atuado nessa perspectiva de convencimento é o que você também faz aqui e trouxe tantos especialistas para falar do assunto Beatriz rapidamente eu queria dizer o seguinte quando o presidente Jair Bolsonaro disse que isso era só uma gripezinha e o governador Zema disse que o vírus tinha que viajar inicialmente pareceu uma questão de ignorância vamos dizer ah eles não conhecem do assunto e deram opinião infeliz diante de um quadro de ignorância do que é a doença mas depois disso não tem mais desculpa o presidente dizer que as pessoas estão taradas por vacina depois da morte de mais de 600 mil pessoas e ele dizer que as pessoas estão taradas por vacina querem vacinar as crianças e retardar a compra fazer uma audiência para retardar o processo de compra de vacina para crianças aí já passa a não ser ignorância e sim de apregoar uma ideologia que é uma ideologia que mata pessoas a semelhança da ideologia neofascista da ideologia fascista que matou na Alemanha matou na Europa judeus e etc então aí já passa a ser crime quem propaga mentiras e fake news sobre algo que a ciência já comprovou que salva vidas não é razoável que ele continue dizendo que vai salvar a vida seja cloroquina depois de todo o estudo da ciência aí já é crime foi o que a comissão parlamentar de inquérito concluiu lá no senado o presidente Jair Bolsonaro ele vai ter que um dia pagar pelo genocídio que ele cometeu no Brasil eu não tenho dúvida ele vai ser preso no Brasil com repercussões inclusive de cortes internacionais porque ele continua nessa propaganda e quem faz isso sendo homem público piora a situação então é bom que todos que estão na vida pública saibam das consequências de apregoar falsidades fake news e de desincentivar a ciência e o combate de uma pandemia tão perigosa olha hoje vocês estão acompanhando aí aquela entrevista infeliz que um um apresentador junto com um deputado federal fizeram e eles diziam que apregoavam a liberdade de se construir um partido nazista liberdade individual não não é liberdade individual isso significa prática de genocídio porque você dizer que pode se fazer um partido que apregoa matar pessoas que apregoa exterminar uma raça exterminar um povo evidentemente a organização disso não é como liberdade assim não pode ser considerada e portanto é a mesma pergunta é por um acaso é liberdade individual escravizar um negro isso é permitido porque individualmente se quer fazer óbvio que não é possível dizer que é liberdade individual espalhar covid ou usar arma para atentar contra a vida alheia então pessoal se nós vivemos em comunidade isso é o beabá da humanidade só mesmo teorias fascistas ou neofascistas pregou algo como esse negacionismo agora isso não tem a ver com ser politicamente mais liberal na economia menos liberal e ter opiniões distintas não porque a esquerda e a direita hoje majoritariamente dizem que a vacina a partir da ciência precisa estar nos lares brasileiros então quem trabalha ideologicamente contra a ciência neste momento comete genocídio é criminoso é bom que as pessoas saibam disso agora dentro da família proibir uma criança porque significa proibir dizer a ela que ela não pode vacinar amedrontar essa criança é também crime as leis que nós estamos aprovando que a Bia explicou bem Beatriz Siqueira na Assembleia Ativo também nós aprovamos na Câmara de Deputados e o STF já tem jurisprudência Bolsonaro fez um decreto dizendo que as empresas não tinham que exigir vacina o STF diz podem e devem exigir a vacina e quem não fizer a vacina será demitido da empresa e o empresário tem o direito e o dever de demitir para proteger os demais trabalhadores é óbvio né pessoal nós não podemos deixar que uma posição individual espalhe o covid e mate pessoas eu quero parabenizar a Vilvia porque é um momento importante falaram muita mentira muito fake news e o índice de crianças vacinadas ainda é baixo em relação ao que precisamos de fazer então parabéns estamos juntos sempre na luta e agradecer mais uma vez você por presidir a comissão de educação com tanta preocupação tanto com o corpo docente mas também com nossos alunos com a comunidade escolar um abraço muito obrigada pela sua presença e participação conosco deputado quero agradecer todas as nossas convidadas e convidados que fizeram desta manhã e dessa audiência da comissão de educação ciência e tecnologia um importante espaço para esclarecimentos para esclarecimentos sobre a responsabilidade dos gestores públicos a responsabilidade dos pais mães familiares avós tios tias com a vacinação das crianças e adolescentes agradecer a todos os cientistas que estiveram conosco que esclareceram que sim é fundamental vacinar sim vacina salva vidas sim todos nós devemos vacinar e vacinar todas as nossas crianças que toda a vacinação é plenamente segura cientificamente então quero agradecer porque esse debate muito contribuiu e vai aí referenciar o nosso trabalho parlamentar todas as apresentações estarão disponíveis no site da Assembleia Legislativa para que as pessoas possam consultar quero agradecer a presença da Secretaria de Estado da Saúde através da Janaína Passos e da Marcela Ferraz e solicitar a elas que toda essa escuta feita todos os nossos convidados e convidadas possam servir para melhorar e aperfeiçoar o trabalho de gestão da Secretaria de Estado da Saúde no enfrentamento à Covid na vacinação das nossas crianças sugerir que a exemplo da Assembleia Legislativa que já fez isso nas suas redes sociais os demais órgãos possam intensificar uma campanha pela vacinação das crianças muitas crianças que deveriam estar vacinadas ainda não estão então é necessário que todos nós deixe também Francis o pedido para que a Defensoria Pública intensifique essa campanha nas suas redes Ministério Público também possa intensificar essa campanha nas redes as administrações municipais também intensificarem que com isso nós vamos combater essa esse negacionismo da vacina e vamos salvar vidas vamos salvar vidas ninguém tem o direito de tomar decisões que coloquem em risco a vida das crianças podendo levá-las à morte caso não estejam vacinadas e sejam contaminadas pela Covid-19 é uma responsabilidade de todas todos nós cuidarmos da vida das nossas crianças e adolescentes e passa por essa responsabilidade a vacinação então vacinemos todos nós e vacinemos todas as nossas crianças e adolescentes é a nossa obrigação enquanto sociedade enquanto comunidade sim as questões coletivas elas se sobrepõem às individuais porque nós vivemos em sociedade e portanto é preciso ter pontos de convergência pontos de tolerância pontos que possamos seguir enquanto comunidade o indivíduo não pode destruir a convivência em comunidade a convivência em comunidade passa pela segurança do direito à saúde e o direito à saúde passa pela vacinação cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todas convidadas todos os nossos convidados os parlamentares que estiveram conosco determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos a presidência a presidência e a presidência a presidência Obrigado.